Fala, Traders! Beleza, meus irmãos de gráficos! Sejam super, ultra, mega blaster! Bem-vindos a mais uma sala educacional! Bora para os games! Gabi, o que que deu? O link ficou ruim? O link ficou zoado? Não, amigo! A gente tá em mentoria desde seis e meia da manhã com a galera de próximo nível aí e analisando vários ativos aqui, vimos BID, né? Que é Banco Inter, vimos Land3, por exemplo, que é um ativo top zera das galáxias então não foi por falta de comprometimento do Titi não, porque o Titi tá 2,61.8% com vocês e há dois anos eu me propus a ser um trader não só profissional, mas público, então eu tô aqui externando perdão, né? pelo que rolou aí esse atrasozinho, mas eu tava transbordando em galera de próximo nível então, sem mais delongas, povo, vamos lá, eu vou fazer o seguinte não deu zebra, tá tudo em paz, bora que bora nessa direção, estudar, trocar ideia sobre o comportamento de preço você que tá aqui com o Titi, seja super, ultra, mega, blaster e bem-vindos a mais uma sala educacional bora para os gains, beleza? bom, o objetivo dessa sala é acelerar os seus mil pontos nessa história, beleza? antes da gente começar, vou falar o seguinte aqui galera, vou botar uma musiquinha bem tranquila só pra gente dar aquela relaxada antes de começar a operar efetivamente só lembrando que o preço tá numa região relevante ao meu ver, o segundo cenário foi executado no pregão do dia de hoje aqui ó, o preço tende a vir por este topinho aqui, mais ou menos, tá? que já executou Gabi, o que esse preço tende a fazer? quedinha mais ou menos até... aqui ó, vou deixar aqui bonitinho projeção até essa regiãozinha, como ele já fez, né? e uma quedinha aqui, deixa eu ver toda a ondinha C vou deixar traçado o cenário já pra vocês enquanto a gente ouve a musiquinha de relaxamento só pra entrar na vibe, na moral pra depois eu preciso executar essa possível onda E de projeção a partir daqui, né? aqui assim ó, 76.4 e todo esse range ser replicado para baixo, beleza? então, bora ouvir uma musiquinha bem tranquilaça bem tranquilaça mesmo bem rapidinha também não vai ficar meia hora de meditação só pra gente ficar já certinho no clima e depois a gente ir falando dos comportamentos do preço que inclusive o preço já tá executando alguma coisa nesse pregão do dia de hoje, beleza? então, deixa eu ver a musiquinha aí, galera bora que bora vou ver aqui com vocês também hoje não deu tempo de fazer meditação vai ficar tarde se a gente pegar meia hora agora por uma quina, tá? vamos lá seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda em teus braços é o meu descanso 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 seguro estou seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou daquele que nunca me deixou seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim e se eu passar pelo vale e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor pois eu sei que és aquele que me guarda me guarda me guarda em teus braços é o meu descanso 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 caio em tua graça caio de novo em tuas mãos caio em tua graça caio de novo em tuas mãos caio em tua graça caio, caio de novo em tuas mãos se eu passar pelo vale e se eu passar pelo vale acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 É isso aí povo, bora que bora Sejam super, ultra, mega, blaster, bem-vindos Deixa eu dar um salve pra essa galera que tá aqui com o Titi ao vivo Idemar Bueno, seja bem-vindo Miquel Escardo, seja bem-vindo Rodrigo Batiega André Abedante Andressa Roberta Marcelão, seja bem-vindo Andy Camargo Vanessa Mendonça Maurício Rodrigues Alex Dias Aproveitar ao máximo as tuas oportunidades de salão educacional Bora que bora, fio Emerson, seja bem-vindo Maicon Piloto, seja bem-vindo, fio Marcelo Zaluz, seja bem-vindo Érica Agamelin André Abedante Roberson Fiore Paulo Balbi Marquinhos Davi Trindade Desculpa pessoal, seguramos o professor mais que deveríamos Faz parte, fio Bora que bora Maurício, seja bem-vindo Rubens Costa Flávio Nascimento Marquinhos, seja bem-vindo Marquinhos tá sumindo, fio Alexandre Calvo, seja bem-vindo André Rezende Caião Paulo Pires Elimar Júnior Griep Jolian Mauro Silva Ana Galvão PB Que música, que presença é Essa presença É a presença que faz toda a diferença em tudo Sandra Valéria, seja bem-vinda Adevaí Marcelo Fabrício Silvana Valério Neilson Jean Freitas Já bem-vindo É demais Nosso Deus Bom dia Amigos Trades em Cristo Bom dia Seus céus Estávamos juntos aí alguns minutos Jean Freitas Luiz Rogério Kelly Seja bem-vindo Fabio Freitas Jean Paulo Todos que estão aqui Sejam super, ultra, mega Blaster Bem-vindos Bom pessoal O cenário traçado anteriormente O titio Não muda Absolutamente Uma vírgula Por que Gabi? Porque o cenário que eu tracei para vocês É provável que o preço de fato execute Esse gap aqui A princípio morreu Esse gap morreu Tem o gapzinho de abertura Aqui nessa bagaça Tá bom? Deixa ele ticado aqui direitinho Cara Cenário de possível triângulo horizontal convergente Então eu vou vender Então eu vou comprar Não Não vai vender Não vai comprar Porque tecnicamente Isso não faz sentido por enquanto Tá? Então o preço fez simplesmente A princípio Uma onda C Da C De projeção E no presente momento O preço está apontando Uma possível onda D De queda Sendo essa onda D De queda O preço tende a travar Pela região de 112.440 Mais ou menos Para depois Fazer essa possível Onda E De projeção Para depois O preço buscar Para uma queda interessante O que eu acho que vai ser A melhor oportunidade do dia Bom De simples e puramente Vou pegar essa fibra de fractalmol Para não confundir vocês De 86% Contra o rompimento Dessas extremidades aqui Entenda que Apesar de ter Essa estatística linda Ele é o comportamento Mais errático De operar Porque simplesmente Você pode ter entrado No zóio do mosquito E o preço E o preço ir lá Te estopar E depois Na direção do alvo Tá Então Cuida Ao se posicionar aqui Beleza Naturalmente Essas regiõezinhas aqui De extremidade São os melhores pontos De posicionamento Por ter a estatística De 86% Contra o rompimento Delas Tá Onde estão Esses retângulos Aqui Beleza Então Deixa o preço Trabalhar Titio Por enquanto Só observando Até porque Entrando nesse primeiro Quinto do dia de hoje O stop ainda ficaria caro De 400 e tantos pontos Que tecnicamente Não é viável pra gente Só pra você ter ideia Como trader E autista De alta performance Os nossos stops Máximos São os de 250 pontos E alvo Gabriel Amigo Ó de eterno O que o mercado Apontar pra gente Pra você ter ideia Já teve casos Da gente pegar ao vivo Inclusive Embora abatamentos anteriores 2.200 pontos Num trade só Tá bom Mas o mercado Precisa apontar Essa possibilidade Pra gente Nós estamos Na iminência De simplesmente Pegar Essa queda De quase 4.000 pontos Mas De novo Deixa a bagaça Do preço Trabalhar E aí Tecnicamente Onde for viável A gente se posiciona E vida Que segue Beleza Luiz Rogério Seja bem-vindo Já falei Kellen também Fabinho Seja bem-vindo Giselin Seja bem-vinda Renar Corrê Seja bem-vinda Alana Cout Seja bem-vinda Rogério Mendes Seja bem-vindo Mayane Nascimento Mayane Parabéns Pelo resultado De ontem Arrebentou A boca do balão De pontuação Entrou no Criptonita No zóio Do mosquito Emboracou Foram Seiscentos E tantos pontos Né Mayane Parabéns Nem a sombra Do que advir Beleza Tchu 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 Valeu Sem som Tá sem som aí Pra vocês Pessoal Pra mim Aparentando aqui No sistema de retorno Que tá ok Vamos falar o seguinte É que esse preço Tá mostrando Por enquanto Bom dia Antônio Seja bem-vinda Também Dona Aline Seja bem-vinda Galera Sejam todos Bem-vindos Vamos falar o seguinte 103 assistindo E 44 likes É covardia mesmo Galera Bora equalizar Like versus Quem tá assistindo Aí pessoal Dessa moral Pra gente poder Levar esse conteúdo Cada vez a mais Traders aí Que infelizmente Estão apanhando No mercado financeiro Tá Então Já chapa o dedo Na bomba do like Aqui Vamos fazer um trato Pega aí Eu prometo Pra você Que eu vou te entregar O meu 261.8% Nessa live Do dia de hoje Mas você tem que se comprometer Em pegar esse link E mandar pra pelo menos Três grupos De estudos seus Pra que essa galera Possa vir aprender Comportamento de preço Aqui Beleza? Gabriel Você achou o santo grau Amigo Não existe santo grau No mercado financeiro Não existe santo grau Na vida Você pode até ter um caminho Validado E estruturado Agora você precisa Trilhar aquele caminho E descobrir naquele caminho O que é ecológico Pra você O que faz sentido Pra que você consiga escalar E no mercado financeiro Não é diferente Nossa pegada aqui é Eu preciso que você Ative a sua identidade Através do mercado financeiro Mas onde é que entra Onda de Elliot isso, Gabriel? Na jornada No caminho O formato de Onda de Elliot Você pode operar Qualquer ativo Qualquer time frame O que for, meu amigo Gabriel, eu quero operar Precatório Pode? Gabriel, eu quero operar Fundo imobiliário Pode? Quero operar Cripto Fólico Pode? Só não me venha Com opção binária Pelo amor de Deus Opções binárias Não é mercado financeiro Opções binárias É jogo de azar Se você quer brincar Joguinho de azar Vai fundo em binárias Não é a realidade Mercado financeiro Tá bom? Então, bora que bora Foi sim, Gabi Você e a sua equipe É topzera demais Só gratidão Tamo junto, Mayane Não é nem a sombra Do que há de vir Recomendo que você Conte pro William Que vocês comemorem Sabe? Faz uma coisa Nem que seja basiquinha Só de vocês dois Mas comemora Porque, de novo Cada resultado Que vocês têm Na direção Do repetível Tende a chegar A ponto de escala Anota isso aí Então, se você investe No repetível Por isso que eu falo Não adianta vocês Operarem de tudo Se você operar de tudo Você vai ser um especialista Em nada Então, não faz sentido técnico Entende? Pega aquele comportamento Masteriza aquele comportamento Específico E toca o barco Até você virar PHD Naquele cabra Então, bora que bora Bom dia, pessoal Luiz Rogério Botou Gabriel Essa onda 4 Pelo princípio da alternância Não era pra ter Aconteceria em zig-zag Tendo em vista a onda 2 Ela foi meio lateralizada Então, Luiz Rogério A onda 4 Pelo princípio da alternância Não pode ser No mesmo padrão corretivo Que a onda 2 Neste caso aqui, Rogério Vamos lá Onda 2, cara Foi em zig-zag Onda 2 não foi lateralizada Ela foi da mínima Do dia 4 de março Até o que andou 54 do próprio dia 4 Beleza? Então, neste caso Pelo princípio da alternância Ela não pode ser Zig-zag Gab, mas por que foi zig-zag? Traça fibra Nesse carinha aqui Olha lá 61.8 cravada Então, ele executou Um zig-zag Naturalmente, essa 4 Não pode ser um zig-zag Pelo princípio da alternância Ou seja Correção plana Ou triângulo horizontal Então, por isso que eu acreditei Nesse formato Desde o começo E já tracei Tudo isso aqui Aconteceu Antes de acontecer Para vocês No quadro Minha índice amanhã De anteontem Para ontem E de ontem Para hoje Inclusive, esse topo aqui Eu prestipulei De anteontem Para ontem E novamente Foi cravado E até a descansada De queda Eu falei para você Até onde seria Tracei essa fibra aqui Galera Anota aí Tudo o que acontece No mercado financeiro Tem um porquê Ponto Ah, porque sim Porque sim É o caramba É como você tomar loss Porque o mercado Foi difícil Amigo Você tomou loss Porque de repente Você Ou trabalhou no repetível Escalável Ou de repente Você não viu Alguma coisa acontecendo Ou de repente Foi loss estatística Mas tudo tem um porquê Então, essa queda Ela veio pela região Do 23.6 Por se tratar De um comportamento Chamado de Triângulo horizontal Convergente O preço fica Batalhando entre 23.6 E 76.4 23,7,6 Se atualizar FIBO Repara que novamente 7,6,4 Atualizando FIBO Nessa possível Onda A da C As chances são De que ele busque O 23.6 Novamente Por isso que É meu alvo Para vocês Está na região De 112.440 Dessa queda Tá bom? E deixa O preço trabalhar Consistência De identidade Com família Família SP Dar like Enviar amigos É transmodar Total Bora que bora Bom dia Gabi Família SP Seja conosco Top demais A aventura da turma 9 Estamos juntos Estou fazendo a meditação Aqui por fora Bora Marcelão Muito bom Bora que bora Tá? Bom dia Família SP Bom dia Gabi Passando para deixar Um abraço a todos Tamo junto Rogerinha Rogerinha é aluno Consistente Há mais de 10 meses Né Rogerinha Parabéns Tamo junto E misturado E é de sempre Amigo Não é nem a sombra Do que há de vir Beleza? Bora que bora O preço veio aqui A princípio Acabou essa ondinha C Nessa regiãozinha aqui Né? Para fazer uma possível Onda D Gabi Então posso vender? Quem te disse Que esse preço Que esse preço Não pode tentar Buscar por mais Uma projeção Né? Pode acontecer Mas vamos ver Qual é que é Dessa bagaceira Os pontos de entrada São Os futuros Digamos assim São nas Extremidades Só cuidado E operar E operar E operar Esse possível Contejo Onda E Porque essa onda E Nós temos uma previsão De profundidade E forma dela Porém Entenda que Esse carinha aqui Esse carinha aqui Ele ainda pode vir Até aqui Assim Por isso que é perigoso Você buscar Se posicionar Na onda E Sem entender O contexto dela Como um todo Naturalmente Se essa onda E For até ali O range De terceira onda Que é esse carinha Todinha aqui Tende a ser A partir da finalização Da onda E E acabaria Além da linha Limítrofe Mas A princípio Eu vou deixar ela Por ali E a gente vai ver A reação Como que o preço Vai ser nessa alta Se for uma alta Saudável As chances são De que ela busque A princípio O fundinho Dessa onda 1 Aqui 114.500 Mais ou menos E se essa alta For toda a michuruca Pode ser que ela trave E busque Para uma queda Um pouco mais pesada Mas anota aí Que essa onda E Depois que o preço Bater nessa região Aproximadamente De 112.440 Ela normalmente Vem acompanhada Por notícias Então não se espante Se algum push Subir aí no seu telefone Sobre Confronto Rússia Ucrânia Alguma coisa Em relação A notícia Tende a acontecer Nessa onda E Tá bom Deixa até aqui Esse gapzinho Direitinho E bora Que bora É válido esperar Um pullback Para descer Até o fim Da D Então cara Essa D Ela tende A buscar Por queda Até a região De 112.420 Tá Ricardo Acabando a onda D O preço Tende a fazer Uma onda E Logo em seguida Gabriel O gap de ontem Pode ter sido Onda A E o fechamento De ontem Uma B E o gap De hoje Uma C Finalizando Uma CP Exatamente O Adriano A B Finalizando Hoje Uma CP Com a onda C Para depois Fazer Uma onda D De queda Para depois Fazer Uma onda E Beleza Bem possível Só que Se você está Considerando Isso aqui Como A Isso aqui Como B O Ricardo Por ser bom Pouquíssimo Provável Por quê? Porque ela não Veio até o início Da A E correção Plana regular Essa queda Deveria Vir até Essa mínima Aqui Não foi o que Aconteceu Por isso Que eu não Considero O CPR Considero Como triângulo Horizontal Convergente Até porque O preço está Brigando De 23.6 E 76.4 Fechou? Foi Adriano Que perguntou Isso aí Celso Botou Gaves Na aula de hoje De papéis Você disse Que de tempo Em tempo De 66.6 Mês ao ano Para papéis BID LAN de 3 Para as projeções Lidas A projeção Que você falou Para o índice Também atende A este DT A este Delta Então cara Essa projeção Para índice Inicialmente Como que nós Trabalhamos Tá Celso A gente analisa O 10 minutos Principalmente O 2 O que tem De acontecer No intervalo De 50 minutos A 1 hora A análise Que a gente faz Então quando eu falo Para vocês aqui Ah galera O preço tende a buscar Por essa queda aqui De até 112.420 Mais ou menos Essa análise Que eu estou vendo Pelo 10 minutos No início dela Tende a demonstrar Para a gente Que a queda Tende a acontecer De 50 minutos A 100 minutos A 100 minutos Entendeu Porque eu estou vendo Pelo 10 minutos Já em swing trade A gente precisa ver No range Um pouco maior Porque nós estamos Falando aí De um gráfico diário E sem contar Que os ativos Os papéis Como um todo Não tem tanta volatilidade Quanto o índice futuro Então a gente analisou Contextos lá Que ficaram Sei lá 150 dias Para executar Uma onda 1 Então as chances são De que essa onda 3 Quando ela for executada Ela fique minimamente Mais de 150 dias Ou 161.8% Vezes 150 dias Para executar Essa onda 3 Ou seja 241 dias Trocando por miúdos Você ficaria 242 dias Posicionados Em swing trade Para você Atingir o alvo Total Desse range Mas é óbvio Que existem alvos Em fractais Menores Então 242 dias É o tempo médio Que você vai ficar Beleza? Ou seja Aproximadamente Aí vai Dividido por 30 8 meses Mais ou menos Que você ficaria posicionado Nesse ativo Especificamente E o índice futuro Pelo fato de ter Mais volatilidade Por aí vai Ele acaba pagando Mais rápido Então a gente analisa Pelo de 10 Tem de executar De 50 minutos A 100 minutos Diferente de papéis Em caso de Swing trade Beleza? Então Por enquanto Deixa a bagaceira Do preço Trabalhar Galera Vamos falar o seguinte Enquanto o preço Ó Vamos falar o seguinte Primeira coisa Eu vou Ó 85 lá Tá faltando Tá faltando o like Tem 131 Cabeça Vou falar o seguinte Vou falar o seguinte Vou botar aqui Uma musiquinha Bem rapidinho Enquanto a gente vai pegar Um chazinho Pra tomar aqui E o que que eu preciso Que vocês façam Primeiro Que você pegue Esse aviãozinho Encaminhe pra 3 pessoas No mínimo Ou grupos de estudo Que você tem Sobre índice Futuro Fala ó O cabra Foi pegar o chá Rapidinho E já tá Voltando E o que que vocês Vão fazer Depois disso Primeira coisa Encaminhar Através do aviãozinho Aqui Pra galera que estuda Com você Tá O grupo de estudo Segunda informação Anota aqui no chat O ativo que você quer Que eu analise swing trade Que eu vou abrir aqui Alguns ativos Pra olhar com vocês Aproveitando que a gente Já veio dessa pegada Em Com a galera De próximo nível Vamos fazer uma extensão Aqui com vocês Gabs Pode ser ativo Que eu quero me posicionar Ou que eu estou posicionado Pode Agora Não entenda O que eu vou te dizer Como call Entenda como Analista Como trader E autista De alta performance Melhor falando Porque analista Dá muita ideia Daquele cara Que só analisa E não opera Amigo Sou trader Profissional há 3 anos Tá Então Como eu enxergo O comportamento do preço Onde o preço tende a ir Por que ele tende a ir Então coloque aqui No chat Alguns ativos Que vocês querem Que analise E convida aqueles amigos Seus também Que de fato Querem Operar o swing trade Pra gente poder Trocar uma ideia Sobre esse ponto E o meu objetivo Pra esse ano 2022 É que você já comece A construir patrimônio Mesmo que você Nem esteja Ainda Em próximo nível Beleza Então vamos começar A falar sobre Sobre alguns ativos Aqui Gabriel fala de dólar Amigo Swing trade Ponto Futuros Já basta o risco Que você está assumindo Operando mini índice Tá Coloca aqui no chat Que assim que eu voltar Eu vou selecionar Alguns ativos Aqui De repente uns Dois Ou três Pra gente poder Dar uma olhada Beleza Então Musiquinha rolando Aqui com vocês Musiquinha eletrônica Bem de boa mesmo Tá bom Enquanto o Titi Vai ali pegar Um chá Logo que voltar Eletrônica não Música relaxante Aproveitar que a gente Praticamente não meditou Você percebeu que eu tô Bem mais acelerado hoje Né Por quê? Porque não paramos Pra meditar efetivamente Né Mas tudo bem Faz parte da jornada Deixa rolar Aqui bonitinho E aí Assim que te voltar Ele vai selecionar Os papéis Com chazinho já Pode pegar seu chá Também Seu café É o que você gostar E assim que eu voltar Seleciono os papéis Pra gente analisar Beleza Por que você tá tomando chá agora? Pra acalmar Chazinho de Camomila O Titi é acelerado Por natureza Então eu preciso meditar Fazer direitinho Principalmente as minhas orações Falar com a Pá de Céu Antes de começar o pregão Pra depois a gente poder Trocar ideia Beleza? Então Cinco minutinhos Música 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 Bora Vamos dar uma olhada Em alguns ativos aqui Pessoal Deixa eu ver aqui Primeiro ativo Que a galera pôs BCFF11 Vamos lá BCFF11 A gente apaga e traça de novo Gráfico diário Lembrando que o ativo Tá em leilão Tá bom Ao preço de 66,95 Gabi O que é que é BCFF11? BCFF11 é um fundo imobiliário O que é um fundo imobiliário? É quando existe uma quantidade De imóveis Inicialmente determinado segmento Tipo lajes corporativas Tijolos E por aí vai E aí Aqueles imóveis ali Existe um fundo Que gerencia A locação Desses imóveis Como um todo E aí O que acontece? Esse fundo Ele pega Todos esses imóveis Vamos supor Se você fosse comprar Todos os imóveis Contemplados BCFF11 Você teria que ter 400 milhões de reais Só que você pode comprar Uma cota Por 66,95 Qual que é o principal objetivo Para quem trabalha Com fundo imobiliário? Renda passiva De ontem assim Assim que você comprou No mês subsequente O dinheiro que eles chamam De rendimentos Ou aluguel Caso você queira chamar Cai na sua conta Proveniente Dos inquilinos Que pagam Os aluguéis Para a empresa Que faz gestão E ela repassa Para os cotistas Do fundo imobiliário Beleza? Fundo imobiliário A nossa geração Tem buscado Se aposentar Através de Fundos imobiliários Por que, Gabs? Porque olha só A dor de cabeça Que você tem Ao colocar o fundo imobiliário Na sua carteira É infinitamente menor Do que você ter Um imóvel próprio Estou te falando isso Com a maior tranquilidade Do universo Por que, Gabs? Porque você não tem Dor de cabeça Com inquilino Com imposto de renda Com manutenção do imóvel Com IPTU Com nada E detalhe Se você põe Por exemplo 250 mil reais Jogar baixo Num apartamento Sei lá Baratinho 250 mil Amigo Você não vai vender Esse apartamento Amanhã No mês seguinte Não tem liquidez Você está me entendendo? Fundo não Você põe em fundo imobiliário Você vai executando Sua ordem de pouco em pouco Realiza em pouquíssimo tempo Muito menos tempo Do que você colocar No imóvel próprio Efetivamente Tá bom? Então Em fundos imobiliários O mais legal é Comprou No mês seguinte Já começa a cair A locação Pela cota que você tem Já Direitinho Lá na sua conta Na corretora Se você compra Imóvel próprio Você vai pagar Muitas das vezes Condomínio IPTU Manutenção Ah, Gabriel Vou alugar Dor de cabeça Com inquilino Ali não Aqui Se você compra Bem o fundo imobiliário Por exemplo O fundo de onda 2 Vamos supor que depois Numa queda violenta dessa Por conta do coronavírus Você comprou Você ganha na valorização Das cotas E ainda por cima Na locação Mês após mês Então se você souber Trabalhar com fundo imobiliário Você literalmente Constrói seu pé de meia Até a sua aposentadoria Só em fundo imobiliário E praticamente Sem esquentar A sua cabeça Por que, Gab? Porque fundo imobiliário É o tipo de patrimônio Que você acumula Pensando em renda passiva Porém Você pode fazer O que nós chamamos De swing O que é swing Compra barato Realiza a posição Um pouco mais caro Naturalmente Vai ganhando Na valorização da cota E através de aluguéis Coisa que você também Não pode fazer Quando você tem um móvel Um dinheiro Alocado Em determinado imóvel Então fundo imobiliário É uma excelente solução Para renda passiva Se você é um cara Que trabalha horrores E se você parar De trabalhar no mês seguinte E não tem um centavo Caindo na sua conta Recomendo fortemente Que primeiro Você vá para a sua Reserva de emergência E coloque Pelo menos 12 meses Do seu custo de vida Em reserva de emergência E segundo ponto Vá para fundos imobiliários E comece A aportar capital Nos fundos Que tecnicamente Sejam mais viáveis Aí E é importante Antes que você observe Os três aspectos Consistentes Da forma Beleza? Bom Dito isso Bora analisar O BCFF11 Foi uma indicação Feita aqui pelo Deixa eu ver Quem foi o cabra Que pediu Acho que foi da visão Davi Trindade Aluno de próximo nível Beleza? Vamos lá da visão BCFF11 Ele começou A ser negociado Antes de 2011 Fez uma projeção forte Uma queda P Pesada De praticamente 50% Pegando uma fibra E traçando em toda essa alta Gabs Por que toda essa alta? Porque foi Literalmente a partir dali Que o preço parou O comportamento de alta Buscou por uma queda Que é da essa mais pesada Na personalidade Das segundas Beleza? Então Fez uma queda pesada Repare que Quase até o 0% Por que eu estou levantando Essa bola Aqui pra você? Porque se o preço Não vem até a região Do 0% Ele não negligencia Os três aspectos Consistentes Da forma Gabs Pra que servem Os três aspectos Consistentes Da forma? Anota aí O que são os três ACFs? Cara São um norte Que você precisa tomar Para as melhores Oportunidades Seja de futuro Seja de swing trade Seja de fundo Mobiliário Cara Isso é muito mais fácil De aplicar Dentro de papéis Como um tudo Beleza? Quais são os três aspectos Consistentes Da forma? Anota aí Aspecto número 1 A onda 1 Não invade o território De preço Da onda Perdão A onda 2 Não invade o território De preço Da onda 1 Esse é o primeiro aspecto Consistente Da forma Beleza? Qual que é o segundo Deixa aqui pequenininho Qual que é o segundo aspecto Consistente Da forma Gab? Segundo aspecto Consistente Da forma É Ó A onda 3 Nunca É a menor Das ondas Pode escrever isso aí Que isso aí vai te salvar A vida no swing trade Tá? E o terceiro aspecto Consistente Da forma É A onda 4 Não Não invade O território De preço Da onda 1 Fechou? Top Top Esses são os três Aspectos Consistentes Da forma Levando em consideração Isso Vamos lá Essa 2 De queda Veio até o início Da onda 1 Se viesse Negligiçaria O primeiro aspecto Consistente Da forma Mas Não Veio Então O primeiro aspecto Consistente Da forma Está Atendido Está ok Né? Vamos lá Segundo aspecto Consistente Da forma A onda 3 Nunca é a menor Das ondas Olha que perfil De alta Fortíssimo Amigão Fortíssimo Foi até Aqui ó Gap aberto Nessa regiãozinha Aqui Só no zóio Gap aberto Que aponta Para que a onda 3 Ela vá até a região De 61.8 Foi literalmente O que o preço Executou Aqui ó Deixa eu traçar de novo Que eu botei no No Layout Errado Show Bonitinho Vou botar de verde Que é o gap Comprador Gap Verdinho Então O preço Foi Deu-lhe aquela Rasgada Bonitona Para cima Foi até Essa região De 61.8 Passou Na região De 61.8 Sendo assim Isso aqui Ó o possível Onda 3 Depois Dessa onda 3 O que o preço Fez? Uma queda Pesada Atendeu O princípio Da alternância Lembrando que Esse é um dos Possíveis cenários Que o BCFF Tá? Não A princípio Não atendeu Por quê? Porque a queda Foi pesada Em desespero Extremo A gente tem que ver No detalhe Se atendeu Ou não Ó Você vai tirar Com cara de A, B e C Com perna C Estendida Estendida Correção Plana Regular Com perna C Estendida Sendo A perna C Começando Daqui Até Essa Minimazinha Até Aqui Mais ou Menos Passou 261.8 Extensão De extensão Mesmo Então Foi Mondinha 4 A princípio Para depois O preço Fazer Mondinha 5 Gab Qual Que é O alvo De onda 5? Bom Traça-se o fio Buda Onda 4 Porque a 3 Passou Da região De 161.8 Inclusive Isso aqui Pode ser Uma 5 Acabando Por aqui Também Tem essa Possibilidade Já vou Traçar Os cenários Para vocês Mas reparem Que essa 4 Não invadiu Com confirmação O território De preço Da onda 1 Então Isso pode Ser Uma 5 Pelo Fato Do preço Ter Ido Até A região De 23.6 E não Ter travado No 38.2 Existe Chance Do preço Estar Executando Em frac Está Maior Uma Possível Onda 5 De Alta Sendo Assim O preço Estaria Executando Uma Possível Onda 5 De Alta Mas Dentro Da Onda 5 Existe Uma 5 Gabriel Está Rápido Está Acelerado Amigo Eu tenho Que te Mostrar O contexto Como um Todo E depois Eu Retraço As Possibilidades Mas Vamos Na Projeção A Princípio Deixa Eu Vim Para o Índice Futuro Quedinha Por Enquanto Total De Zero Coisas Tá Bom Vamos Lá Então Aqui BCFF11 Essa Onda 5 De Projeção Isso Aqui Tende A ser Uma Onda 1 De Alta 1 Da 5 Na Verdade Para o Preço Cair Como Onda 2 Da 5 Qual Que é a Performance Que o Preço Vem Desempenhando 23.6 Aqui Ele Invadiu Mas Rasgou Para Cima Na Pressão 23.6 Será Que ele Teve Alguma Proporção De 23.6 Aqui Nessa Queda 23.6 De Novo Existe Possibilidade Para que Este Range Aqui Em BCFF11 O preço Minimamente Execute Isso Aqui Quedinha Até 23.6 Por Performance De Mercado Ou Seja Preço Tendendo Em 53 E 80 Aproximadamente Tudo Isso Seria Uma Simples Onda 1 Da 5 Depois Da 1 Da 5 Preciso Executar Uma 2 Da 5 Seria Essa Queda Aproximadamente Até Essa Região De 53.088 Mais Ou Menos Para Depois Deixa eu Ver Aqui No Fractal Maior Vou Apagar Isso Aqui Vai Ser Onda Estendida Inicialmente 2 Da 5 Para Depois Eu Preciso Executar Uma 3 Da 5 Minimamente Até 111.8 Tendo O Gap Aberto Deixa eu Ver Se Tem Muito Provavelmente Tem Né Deixa eu Ver Tem Gap Aberto Sim Senhor Se Tem Gap Aberto Aqui Bonitinho Então O preço Tende A Executar Uma Projeção Um Pouco Mais Forte Projeção Zinha Até O 161.8 Inicialmente Né Projetando Até Essa Região De 161.8 Isso Aqui Seria Uma Simples E Pura 3 Da 5 3 Da 5 Inicialmente Pra Depois O Bicho Fazer Uma 4 Da 5 4 Da 5 Deixa eu Ver Que O Time Tá Falando Com Titio Titio Show De Bola Então Projeção Pra Fazer Uma 4 Da 5 Chegando Até 161.8 Galera Presto Tende A vir Até 111.8 Em 91.56 Pra Depois Simples E puramente Replicar Este Range Aqui Pra Cima Tendo Como Ao final Região De 100% Pra Acabar Onda 5 Da 5 E Naturalmente Onda 5 De Fractal Maior Ou Seja Esse Acaba Sendo O Cenário Que O BCFF Tende A Executar Pros Próximos Pregões Gab Quanto Tempo Esse Preço Vai Tender A Executar Isso Pra Você Ter Ideia De Tempo Você Tem Que Olhar Anteriormente A Única Base Que A Tomar A Onda 5 Ela Tende A Tem o Mesmo Range Da Onda 1 E E Onda 1 Demorou Pra Se Projetar 608 Dias Então Isso Quer Dizer Que Pode Ser Que Essa Onda 5 Demore 2 Anos Aproximadamente Pra Ela Desempenhar Naturalmente Ainda Teria Uma Possível Queda Perpetuidade Dessa Queda Pro Preço Depois Buscar Por Projeção Agora Pra Quem Está Posicionado Gab Eu Estou Posicionado O Que Eu Faço É Swing Trade Pra Começar Então Você Tem Que Entender Qual Que O Seu Alvo É Fractal Maior E Ao meu Ver O Final Região De 129 129 52 129 Reais A Cota Foi No Alvo Total De Fractal Maior Você A Princípio Se Já Está Posicionado Não Tem Ponto De Realização Por Que Gab Porque 129 Acaba Sendo O Ponto Final Pra Da Sim Você Realizar Mas Seu Foco Inicial Tem Que Estar Recebimento De Dividendos Então Está Recebendo Seu Dividendo Seu Aluguel Mês Após Mês E BCFF Que Se Exploda O Que Você Pode Fazer Quando Chegar No Ovo Total Realiza A Posição E Deixa A Bagaça Do Preço Executar Esta Queda Em Seguida Pra Você Comprar Mais Barato De Novo Ou Seja Até A Região Do 23.6 Gabriel Ele Vai Entender A Saia De 129 Pra 50 Reais Pelo Aspecto Consistente Da Forma Sim Mantendo A Performance Sim E Caso O Preço Mude De Performance Saia Dessa Região Do 23 A Queda Minimamente Deveria Chegar Até O 38.2 65 29 Ou Seja Amigão Tá IBCFF Deixa O Pautorar Deixa O Cara Te Pagar Mês Após Mês O Seja Na Paz Do Senhor Sem Você Se Estressar Não Fica Acompanhando Oscilação De Preço Inicialmente Não Porque O Foco De Fundo Imobiliário Não É Esse Se Você Não Comprou Bem Beleza E Aí Chegando Até Região De 65 29 Quis 50 Reais Quanto Tempo Vamos Lá Onda 1 600 E Tantos Dias Onda 2 780 Dias O 5 Anos Mais Ou Menos Para Segurar Para Essa Queda Acontecer No Total Digamos Que De 1 A 2 Anos Na Projeção Mais Ou Menos Tá E O Restante De Tempo Para Você Não Ficar Posicionado BCFF E Posicionar Neste Fundo Gabi Mas Se Eu Tiver Já Posicionado E Não Quiser Realizar Aqui Em Cima Com O Sem Problemão Quando Chegar Nesse Fundo Relevante Você Compra Um Monte Para O Seu Preço Médio Ficar Cada Vez Mais Próximo Do Fundo Relevante Para Que Você Possa Escalar Os Seus Alvos Em Fundo Imobiliário Neste Caso BCFF 11 Beleza Magazine Luiza Deixa eu Pegar De 20 Aproximadamente Tá Deixa eu Ver Qual Que O Próximo Ativo BCFF PE TR4 Vamos Lá Eita Que Bosta É Essa Ah Vocês Perceberam Que O Aplicativo Da Nelogica Agora Tá Lincado Com A Tela Que Você Desenha No Profit Chart Pessoal Acho Que É Por Isso Que Tá Nesses Bungs Todos Aqui Né Mas Tudo Bem Vamos Lá Apagar Tudo Em Petra Tá No Tela De Tudo Tá Show Então Legal O Preço Em Petrobras Vem Buscando Por Que Por Alta Aqui Desde O Dia 20 Do 3 De 1995 Tinha Uma Criança Nessa É Pessoa Preço Vinha Topos E Fundos Ascendentes Depois Faz Uma Maquiada Um Pouco Mais Pesada Dito Isso O que Você tem Que Fazer Pegar O Primeiro Sabe Os Três Aspectos Consistentes Da Forma Vai Se Aplicar Todos Ativos A A Onda 2 Não Vai Ter O Primeiro Aspecto Segundo Aspecto Onda 2 Nunca É Menor Das Ondas Perdão Onda 3 Nunca É Menor Das Ondas Segundo Aspecto Consistente Da Forma E O Terceiro Aspecto Consistente Da Forma É Onda 4 Não invade O Território De Preço Da Onda 1 Beleza Dito Isso Onda 1 Traçada Inicialmente Tá Cadê 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 1 Preço Depois Onda 1 Precisa Desempenhar Uma Onda 2 Que Por Performance Fez O Que Extremamente Saudável Numa Alta Vir Na Região De Vida De Comportamento E Depois Bater Com Pressão Para Cima Vamos Lá 2 3 Com Muito Perfil De Onda 3 Neste Caso Onda 4 Padrão De Zig Zag Estranho Vamos Analisar Esse Contexto Aqui Sendo Onda 2 Acabando Por Aqui Isso Aqui Sendo Onda 3 Aqui A Princípio Projeção Fraqueza Até 61.8 261.8 Cara Contexto De Estendida Da Estendida Vamos Ver Aqui Se Essa 5 Da 3 Pode Descer De Formato De Trunqueixo 38 8.2 Ao meu ver Essa Aqui Acaba Sendo Uma 4 Da 3 Né Isso Aqui Acaba Sendo Onda 5 Da 3 Acabando Por Esta Região Porém A Fibu Da 3 Precisa Inicialmente Ser Traçada Em Todo Esse Contexto Aqui E O Preço Foi No 23.6 Novamente Mantendo Performance Fractal Maior Daí Fica A Pergunta Essa Onda 3 Perdão Acabando Por Aqui Essa Onda 4 Acabando Por Aqui Só Ajustando Aqui Falei Errado Pessoal Perdão E Uma Onda 5 De Projeção Acabando Por Aqui Por Por Gabi Porque Essa 5 Foi Truncada Porque Onda 4 Foi Em Contexto De Zig Zag E Mesmo Assim Não Atendendo O Aspecto Consistente Da Forma Naturalmente Toda Projeção Traçada Nesse Contexto Aqui O Preço Manteve A Mesma Performance Na Primeira Onda Veio Até O 23 Passou Um Poquim Na Onda Do Fractal Maior Esse Foi O Range Máximo De Oscilação De Uma 5 Passou Do 23 6 Também Naturalmente Tudo Isso Aqui Em Fractal Maior Acaba Sendo Onda 1 O Preço Ter Executado Onda 2 De Queda Em Fractal Maior Contexto De Zig Zag Para Fazer Uma 3D Projeção Repara Que Onde Que O Preço Buscou Para Uma Queda Relevante Na Vocês Vão Lembrar Alguns Fatos Históricos Vou Deixar Como Dever De Casa Fez Uma Queda Relevante Em 2016 E Fez Uma Outra Queda Relevante 2020 Que Quase Que 100% Vocês Vão Lembrar Coronavírus Exatamente O Covid Então Por Conta Disso O Preço Foi Lá Dentro Desse Contexto De Fractal Maior De 1 Da 3 O Preço Executou 1 Da 3 Executou Aqui Uma Possível 2 Da 3 Deixa eu Botar Assim Para Ficar Mais Bonitinho 1 Da 1 2 Da 1 3 Da 1 4 Da 1 E 5 Da 1 De Projeção Beleza Aí Isso Aqui 5 Da 1 Acabou O De Fractal Está Maior Isso Acaba Sendo Uma 1 Da 3 2 Da 3 Para Fazer Uma 3 Da 3 De Projeção 3 Da 3 Para Depois Fazer 4 Da 3 Para 5 Da 3 Para Acabar Essa 1 Da 3 Fractal Maior Bom Dito Isso Vou Apagar Inicialmente Essa fibra Porque Também Não Faz Sentido Em Relação A Norte Preço Já Inclusive Bateu No 111 8 Desse Fractal Maior Como O preço Fez Uma 1 Da 3 De Fractal Maior Olha A Performance Já Mudou Do 23 Para 38 2 Quase 23 6 Então Isso Mostra Que Os Fundamentos Da Empresa Estão Bons Isso Quer Dizer Que Existe Uma Grande Chance De O Preço Perpetuar Mesmo Em Análise Fundamentalista É Lindo Só Que Por Que Eu Vou Ficar Me Prendendo A Os Fundamentos De Papel De Documento Se O Próprio Gráfico É Simples E Puramente Uma Foto Da Negociação Feita Pelos Caras Que Tem Muito Mais Estudo Que Você Ou Em Relação ao Mercado Financeiro Você Tem Que Botar Na Sua Cabe Que Quem Movimenta O Preço Para Baixo São Os Grandes Institucionais E Ponto Final Mas Se Eu Comprar Um Lote Muito Grande Vamos Supor Que Eu Tenho Dinheiro Infinito Eu Consigo Movimentar Consegue A Grande Questão É Você Tem O Raciocínio Lógico Que Esses Grandes Institucionais Têm Boa Parte Das Pessoas Não Vão Ter Sem Contar Que Por Mais Fera Tecnicamente Que Você Seja Não Tem Como Você Bater De Frente Com Grandes Institucionais Que Tem Vários E Vários Funcionários Vários Analistas Melhores Do Mundo Fazendo Cálculos Estratosféricos Em cima De Análise De Risco Gerenciamento Risco De Ruína No Amigo Fique Em paz Você Nem Vai Chegar Perto Desses Caras Dos Grandes Institucionais Em Três Fatores Primeiro Capital Deles É Limitado Você Nem Chega Perto Segundo Eles Têm As Melhores Mentes Do Mundo E Você Não Tem Como Bater De Frente Com Isso Terceiro Ponto Eles Literalmente Têm Acesso A Informações Que Você Não Tem Muito Muito Antes Da Saber Então Por Conta Disso A Estratégia Mais Inteligente É Se Nortear Pelo Que Os Grandes Institucionais Estão Fazendo E Naturalmente Se Posicionar Junto Com Eles Seja Numa Posição Compradora Uma Posição Vendedora Principalmente Vendedora Em Futuros O Swing 3 Não Recomenda Porque Você Paga Aluguel De Papéis Dito Isso Esse Preço Está Projetando Aqui Grande Chance De Ter Gap Só De Cara Tem Gap Vai Chegar Até 61.8 Tranquilamente E Existe Possibilidade 285 Por Cento 86 Maior Do Que Efetivamente A Onda 1 Então Essa Onda 3 Ela Tende A Vir Aqui Até A Região De 38 58 Mais Ou Menos Quem Está Em Petro É Ponto Relevante De Onda 3 Da 3 Para o Preço Fazer O que Em Seguida Gab Onda 4 Da 3 Só Que Vamos Dar Uma Olhada No Fractal Menor Qual Foi O Ponto Efetivo De Pullback Para A A Onde Onde Esse preço Pode Chegar Nessa Projeção Aqui Preço Vem Até 61 Não Chegou A Militar 50 Alvo 261 8 Ou Seja O preço Já Bateu Numa Região De Resistência Relevante Existe Chance Da Petro Preço Já Buscar Por Queda A Partir De Agora Por Que Gab Porque Ele Já Valorizou 281% E Onda 3 Da 3 Isso Atende Ao Aspecto Consistente Da Forma Deixa eu Ver Aqui Inicialmente Vamos Daqui Até Aqui 86% Mais Ou Menos Aqui Está Falando De 267 Atendendo Ao Aspecto Consistente Da Forma E O Preço Tem Que Executar Minimamente 1x5 Para Compreter Essa Onda 3 Da 3 Como Ficou Muito Pertinho Tipo 10% De Diferença É Possível Que O Preço De Repente Segure Por Ali Gab Qual Seria O Alvo Final Região De 161.8 Em 33.080 Mais Pelo Fato Do Preço Já Ter Desempenhado Alvo De 261.8 Eu Fico Cabelo Para Sustentar A Posição Em Petrobras Até A Região De 161.8 Dito Isso Preço Finalizando Onda 3 Da 3 O Que Ele Tende A Desempenhar Onda 4 Da 3 Queda Da 3 Como Neste Caso Vindo Até 141.4 Vamos A Realidade Atual Pessoal A Queda Viria Até A Região De 100% Mais Ou Menos Onda 4 Da 3 Gabriel Que Tranquilidade Dá Vendo Você Desenhando Os Cenários Assim Isso Me Serve Para Que Para Simples E Puramente Você Se Posicionar Viu Essa Onda 2 Acontecendo Batendo O Fundo Relevante Você Já Vai Calcular O Onda 3 Onda 4 Onda 5 E Você Vai Levando E Gerenciando Posição Então Isso É Paz E Se Você Tem Domínio Sobre Você Mesmo Na Hora De Operar No Mercado Financeiro Se Concordem Que Não Adianta Nada Amigo Você Ter Todo Conhecimento Do Universo Fazer Um Monte Parada E Simplesmente Não Ter Resultados E Não Conseguir Analisar Um Ativo Em Máxima Eficiência Então Preste Atenção 3 Da 3 O Preço Tende A desempenhar Uma 4 Da 3 Que Aponta Para Lateralidade Este Padrão Aponta Ou Para Correção Plana Regular Que Seria Ele Ficaria Balangando Aqui Vamos botar Como CPR A princípio Lateralidade Para Depois O preço Buscar Uma Projeção No Formato Do Uma 5 Ou Simples E Puramente Esse Preço Ao invés De Ficar Lateralizado Assim Como se Se fosse Um Range De Retângulo Ele Executar Um Triângulo Horizontal Divergente Ou Por Exemplo Linhas Limítrofes Convergentes Tá Bom Então Voltando Lá Para Petro Preço Executando Essa onda 4 Da 3 Vou Considerar Como Correção Plana A princípio Ele Precisa Executar A onda 5 Da 3 Gab Qual Que é O Alvo Dobra Pega O 50% Coloca No topo Da onda 1 Da 3 A princípio E o Alvo Dessa 5 Da 3 Seria Simples E puramente Na Região D Aqui 46 E 76 5 Da 3 Naturalmente Isso acabaria O bonda 3 De fractal Maior Beleza Acabando Essa onda 3 De fractal Maior Vamos ver Se tem Ponto De confluência Com ela Aqui Nossa No birosco Do mosquito 1.61.8 No birosco Do mosquito O que o preço Tende a desempenhar Depois Gabriel Isso é Confluência De regiões Uma onda 4 E uma Onda 5 Tem como Traçar Esse alvo De onda 4 Tem Já que ele Chegou No 1.61.8 No ponto De confluência Essa queda Tende a vir Até o 111.8 Mais ou menos Aqui assim Até 34 0 34 0 34 42 Pessoal Sendo isso Uma onda 4 De fractal Maior Aponta Para uma onda Lateralizada Também Exatamente Nos formatos Que eu passei Para vocês Ou de fato Uma onda 4 Como correção Plana Ou triângulo Horizontal Saca Uma dessas Variantes Gabi E o total Desse alvo De onda 5 De fractal Maior Simples Pega Aqui Deixa eu ver 1 Tá 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 Aqui Alonga 1 2 3 4 5 Da 3 4 Isso aqui Alonga Essa fílula Bonitinha Deixa eu ver Se esse alvo Está correto Aqui galera Onda 5 Perfeito Ali No zóio Tá Então Só alongar Essa fílula De fractal Maior Cabral Esse negócio É muito complicado Mais simples Do que você Pensa Acredite Se quiser Tá E aí o preço Foi lá Em 100 Seria Até 62.055 Para acabar Uma 5 E fractal Maior Da Petro Para depois Fazer o que Simples E puramente Executar Uma queda Um pouco Mais pesada Mantendo a mesma Performance Que o preço Vem executando Ou seja 23.6 Em momentos Como esse Que acontece Em situações Deus livre Guarde Mais casos Tipo Coronavírus Tipo Crises Como um todo E o preço Vai na vida De comportamento E aí Literalmente Quem opera Swing Trade Não se esquenta Com relação A esses pontos Por quê? Porque o cara Espera um fundo Relevante Para se posicionar Baseado que Tá barato Ou seja O valor Excede o preço Do ativo No final das contas É como se Uma empresa Varecer lá 5 bilhões Cargada de 62,55 Para 14,60 reais Aproximadamente Isso Beleza? Então ao meu ver Esse é um estudo Probabilístico Que o preço Tende a desempenhar Na Petro 4 Aqui Beleza? Bom Deixa eu ver Mais alguma Que a galera Colocou aqui Alguma diferente Deixa eu ver Obrigada Gás Estou posicionado Eu havia feito contagem Mas que eu imaginei Tá Tá Gás Muito bacana Isso que está fazendo Enquanto o índice Se não aparece na entrada Bora analisar papel Total Bora nessa direção Deixa eu ver Petra 4 Abeve 3 Sulamérica Deixa eu pegar uma Diferente Aqui Gemate 3 Vamos lá Gemate 3 Grupo Mateus Bora Grupo Mateus Como é que a gente Analisa Grupo Mateus Pessoal? Mesma história de sempre Gráfico Diário 1D O que a gente Precisa fazer? Ver todo o histórico Do grupo Mateus Como que o preço Vem desempenhando Desde quando Abriu a negociação Do Gemate 3 O preço vem aí Começou Abriu a negociação Digamos assim 9,35 Para começar Maiane Observa aqui Como é que foi a queda? Baixa Sensível É um ponto importante Observar O que eu estou Querendo te dizer Maiane É que o preço Ele ainda tende A buscar por fundos Mais relevantes Para depois Buscar por uma alta Se você está Comprado em grupo Mateus Cuida Porque ainda tem Fundo relevante Para o preço buscar Infelizmente Não sei se a notícia Para você é boa Mas De repente você está Esperando para comprar Cada vez mais barato Se for por isso Top 0 das galáxias Por que eu estou Te falando isso? Porque o preço Simplesmente Executou uma queda Inicialmente E foi perpetuando Em topos e fundos Descendentes Neste caso A gente vai ver Uma 5 sendo Desempenhada Aqui nessa queda Onda 4 Invadindo o território De preço Da onda 1 Um monte de coisa Acontecendo Inicialmente Que pode Aparentemente Negligenciar Aspecto consistente Da forma No caso O Deser aspecto Consistente Da forma Pelo fato De ser um Ending diógonos Mas isso é comum De acontecer Em Ending E Linden diógonos Então o que tem que fazer? Traçar uma FIBO Lembrando que Nós não temos Base histórica Para trás A gente tem base De outubro De 2020 Para cá Então Traça uma FIBO Inicialmente Como que a gente faz Para contar a onda Primeiro comportamento Primeira onda Tende a ser 1 ou A Vamos chamar de 1 Inicialmente O preço fez Uma onda 2 Até a região De 23.6 Isso mais uma vez Demonstra para mim Que acaba sendo Leading Ou Ending Diógonos Nesse caso Quedinha foi até onde Mayane? 111.8 Ending diógonos Para mim Então Essa quedinha Foi toda uma onda 3 Gabs? Óbvio que não Isso aqui para mim Foi uma simples 1 da 3 Tá? Para depois o preço Fazer uma 2 da 3 Aqui assim Vamos ver se ele Manteve performance 23.6 De novo Pagou 111 De novo Eita 2 da 3 E aqui 1 da 3 Isso aqui 2 da 3 Para fazer uma 3 da 3 Um pouquinho mais pesada Creio que ele tenha feito Até aqui Mais ou menos 3 da 3 Para depois fazer o que? Uma 4 da 3 Que o preço Muito provavelmente Executou aqui Em formato de correção Plana A B C Truncada Para o preço Apontar para a queda Aqui ó 4 da 3 Ela poderia tranquilamente Ter invadir o território De preço De onda 1 Sem problema algum Para depois ter feito Uma onda 5 Da 3 Aí Inicialmente Deixa eu ver aqui O negócio 3 poderia ter acabado Por aqui Vamos ver 1 2 3 Deixa eu ver Se range da 3 Aqui Range da 3 Maior do que a 1 Menor do que a 5 Não pode Então isso aqui É uma 3 da 3 Mesmo Isso aqui é uma 4 da 3 O preço fazer uma 5 da 3 De queda Como que eu acho O algo de 5 da 3 Gab? Pega Fibo E coloca na primeira onda Botando 50% Na mínima da onda 1 Então A 5 da 3 O preço tem de executar Minimamente Até essa região De 100% Se eu acredito Que o preço vai acabar ali Pouco provável Acredito que o preço Deva acabar Essa queda Lá pela região De 111.8 Então Maiane O preço Ele vai entender Para isso aqui 5 da 3 Acabando por aqui Doutor 5 da 3 Beleza Tudo isso aqui Em fractal maior Seria uma onda 3 Para depois Eu preciso executar O que Gab? Uma onda 4 De fractal maior 4 de fractal maior Naturalmente Traça a Fibo Aqui bonitinha Né? Para traçar Uma 5 de alta 5 de alta 5 de alta não Perdão Uma 4 de alta Aqui ó Dessa minimazinha Até a região De 61.8 Isso aqui vai ser Uma 4 de fractal maior Num formato lateralizado Em boa parte Dos casos Tá? Para depois O preço fazer o que? Uma 5 de queda Primeiro range De 5 de queda Tamanho da onda 1 É o primeiro possível Cenário Ou seja Pegando esse range Aqui Elevando em consideração Que isso aqui É uma onda 1 Tá Maiane? Isso aqui pode ser Um simples Uma queda Por exemplo Em ABC corretivo Isso pode acontecer Ou o range Da onda 5 Vai tender a buscar Isso aqui Ou se a onda 4 For um contexto De triângulo horizontal Seja ele convergente Ou divergente No caso Elias Limitro Fiz assim ó Convergentes Ou divergentes Ó Aponta para que Todo o range Da onda 3 Seja replicado Para baixo Levando o preço A patamares De 3 E 33 Aproximadamente Gabi Se essa onda 4 É uma simples Correção plana Tradicional Topzera Aí aponta Para aqui Essa 5 Tem aqui Praticamente O mesmo range Da onda 1 Vou apagar essa fibra Que não está fazendo sentido Ela está aqui Uma espécie De onda 5 Truncada Deixa eu ver Se eu ficaria Em região de 38.2 23.6 Bom Seria uma possível 5 Em formato de Truncation Para quem sabe Depois Mayane O preço Apontar Uma possibilidade De Ou de B De pullback O preço Continuar rasgando Para baixo Ou de repente Ele acumula E busca Por uma projeção Tá bom Agora Nós não estamos Aqui Numa possibilidade Numa Indicação De entrada No Gemate 3 Tá bom Isso aqui está Numa tendência De baixa Com muita clareza A não ser Que você faça Uma Compras Com alvos Curtos Mas você tem Que entender Que você Naturalmente Nessa compra Vai ser Perdedora Por que Gabi Porque a tendência Do preço Continuar na baixa É de 60% Se você busca Por uma compra Você tem 40% De probabilidade E 40% De probabilidade É muito Perigoso Para você Buscar se Posicionar Recomendo Que você Sempre esteja A favor Das estatísticas Beleza Érica Taesa Vamos lá Taê 11 Show Vamos lá Dona Érica Para fechar Analisei Muito papel Aqui já Hoje Foco Menino Esse futuro A galera Já está Levando de bônus Selou Com o cachoeira Vamos lá Taesa Galera O que o preço Fez A partir de quando O preço começou Na Taesa A partir de 2012 Depois que o preço Selou Em 2012 Começou Lá no patamar De 6 E 78 Hoje está Em 40 E 48 Você consegue Enxergar Que a grande sacada Parece ser uma coisa Complicada Mas não é Cara Não sei se vocês Conhecem Mas Existe um cara Que ele é o maior Trader De todos os tempos E esse O maior Trader De todos os tempos Por incrível Que pareça Ele é o seu Criador E ele normalmente Paga o preço Um preço Extremamente Barato Para ele Porque ele acredita Que você Tende a chegar Cada vez mais longe Do que ele chegou Eu vou trazer bem a realidade Você é muito Você é muito subjetivo Aqui não Você é bem objetivo Ao meu ver O maior Trader De todos os tempos É Deus E Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que ele deu o seu Filho Não está misturando Com religião Não Estou te mostrando A minha visão Isso a gente fala De princípios Não de religião Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo Aquele que nele Crê Não pereça Mas tenha A vida eterna O que que Deus fez Ele Deus Divindade Se fez humano Morreu E morte Pior De cruz Para que você Possa ter vida E vida em abundância E Jesus diz ainda Que ele fez O que ele fez Para que você Possa fazer obras Ainda maiores Do que ele Olha o trade Que Deus fez Plantou Jesus Para acolher você Plantou Jesus Para acolher toda a humanidade Isso é ser trader Mas o mais legal Disso tudo É que Jesus Não andava com os melhores Jesus andava com os piores O que que eu estou querendo te dizer Quando você compra um ativo Você tem que comprar Quando está em baixa mesmo Você tem que andar Com uma parada Muito louca mesmo Quando está no fundo Relevante É ali o momento de compra Se você Porventura Quiser comprar topo Eu sinto te dizer Mas você não está indo Você não está modelando O maior trader De todos os tempos Que foi Deus Que com a vida de Jesus Fez que a gente vivesse Uma vida Uma realidade de graça Hoje Gabriel De graça Porque veio De graça Zero oito cento Não De graça De graça Foi para a gente Mas para Deus Ele teve que dar O filho dele Para morrer Então A graça Não veio de graça A graça Teve que pagar um preço Assim como tudo Na sua vida Que vale a pena Você tem que pagar um preço Entende? É um preço Que você precisa Para que você chegue A um patamar elevado Em qualquer área Que seja da sua vida Então Modela o maior trader De todos os tempos O que que ele faz? Ele compra fundo Ele aposta em alguma coisa Que não daria resultado Jesus andava com pessoas ruins Muitas das vezes Prostitutas Que faziam e aconteciam aí Pessoas que as vezes Não tinham o mínimo Perspectiva de vida Pessoas improváveis Pessoas que roubavam Veio o ladrão na cruz lá E ele vai Perdoa aquele cara É como se ele estivesse Comprando embaixo O cara E fala Agora eu vou te mostrar A tua real identidade É agora que você vai ver O que que você vai ser De verdade em mim É assim que Deus faz Através da vida de Jesus Por isso que ele plantou Jesus Para acolher a humanidade Tá bom? Morta ele de todos os tempos Enfim Se vocês quiserem falar Sobre isso um pouco mais Sobre assuntos Fundamentos disso Existe o fundamento Para tudo que eu estou te dizendo aqui Biblicamente falando Tá? Então morta ele de todos os tempos Para mim Sem sombra de dúvida Eu não fui nenhum desses nomes Que você conhece Nem muito menos eu Eu só carrego a mensagem Dele Tá bom? Então morta ele de todos os tempos Foi Deus Mas tudo bem Vamos voltar aqui a papéis Preço fez uma projeção A partir da mínima De 2012 Fez uma queda relevante Projetou e foi em topos e fundos Ascendentes Você nos salvou Estamos fazendo uma leitura errada Excelente explicação Muito obrigado Gabi Estamos juntos Maiane Então vamos lá Onda 1 Depois dessa onda 1 O preço caiu No formato de uma ABC3 Projetou no formato de 3 E 1 2 3 E 4 E 5 E queda E simples e puramente Ele trabalhou no formato de zig zag Nessa queda Onde que o preço veio buscar? Como é de costume Para os preços estourarem para cima Região de vida de comportamento Um pouquinho abaixo da vida de comportamento Daí o preço Deu-lhe Uma rasgada Para cima Naturalmente Posso apagar isso aqui Porque essa fibra Não vai nortear essa alta Que foi extremamente forte Tá? O que eu tenho que fazer? Traça a fibra Nessa primeira altinha Para ver Novamente o preço Veio no 23.6 Olha só Érica Aqui lindona Vai ser mais pesado Tá? Aqui eu vou ter que entrar Em fractal Dentro de fractal Possível onda 1 Da 3 Érica Qual foi a performance Da 2? Correção Plana regular Com a perna Sendo no 23.6 Né? Mesma realidade daqui Doutora Ó Quase no 23.6 Fundamentos Ficaram cada vez Mais fortes Depois O preço começou Uma simples 3 da 3 Posso apagar Essa fibra aqui Porque tranquilamente Ela não vai nortear O restante da projeção Repara que o preço Ó Bate pra cima E tudo isso aqui Foi o que? Uma simples e pura 1 Da 3 Da 3 Deixa eu ver o miníndice Futuro aqui Galera Só pra gente não perder O foco Miníndice futuro Total de zero coisas Vamos analisar papel Beleza? Então 2 Da 3 Figozinha traçada Até aqui Em cima Dessa bagaça Sendo onda 1 Da 3 Da 3 O que o preço Tem de fazer depois? 2 Da 3 Da 3 Performance em 38.2 Ó Erika Já manteve Fundamentos muito bons O preço tende a buscar Por topos e fundos ascendentes E já era Projetou Como 3 Da 3 Será que a 3 Da 3 acabou por aqui? Por que você está falando isso Gab? Porque logo em seguida Ele fez uma queda Um pouquinho mais pesada Só que essa 3 Da 3 Ela teve uma valorização De 132% Aqui teve uma valorização De 84% Praticamente Então 3 Da 3 Acaba sendo Maior Porém Entretanto Todavia Considerei inicialmente Pelo 2 Da 5 Da 3 Ó Provável que a onda 3 Da 3 Tenha acabado por aí Se ele tivesse feito Um super zig zag Apontando para alvos mais altos Pra mim A 3 Da 3 Da 3 Não teria acabado por ali Tá? Naturalmente Isso aqui acaba sendo A onda 4 Da 3 Da 3 Gabriel tá muito pesado Amigo Vocês pediram para analisar Ativo Então Bora que bora Pra depois o preço Fazer uma onda 5 Da 3 Da 3 Fazendo uma onda 5 Da 3 Da 3 O que o preço Tende a desempenhar Depois dela Acabando a 5 Da 3 Da 3 Ele precisa Acabar A 3 Da 3 Será que ele acabou Por ali? Vamos traçar Fibonacci No fractal Menor Né? Bora que bora Vamos lá Fibonacci Traçada Nessa mínima Até essa máxima Preço veio até o 50 Vamos chegar pertinho Ali pra ver Preço veio até o Deixa bem calibradinho Pra ter certeza Se foi um super zig zag Ou não Ó Preço veio até o 50% Já abençou 50% E por conta disso Né? Ele deu uma pancada Pra cima Essa pancadinha Pra cima O contexto De fractal maior Acaba sendo Da 5 Da 3 Da 3 Mas lembrando Que o preço Vai tender a ter Uma 5 Aqui sim Só que uma das Terminando Tecnicamente falando Vamos lá Essa projeção Inicialmente traçada Teria sido Uma simples 1 Falei que ia ser Um pouco mais cabuloso A Erika puxou 1 1 Da 5 Da 5 Da 3 Da 3 Da 3 Pro preço fazer o que em seguida? 2 Da 5 Da 3 Da 3 E depois Gabi 3 Da 5 Da 3 Da 3 Que eu acredito que Tenha chegado Até essa região aqui Né? De 2 Uma 4 Vamos ver O range Dessa 1 Da 3 Se o preço Fez até o 61.8 Como ponto De pullback 61.8 Muito provável Que isso aqui Seja uma 4 Da 5 Da 3 Da 3 Nossa O nego Deve estar pirado Agora assistindo isso Pra depois O cabra Fazer o que? Uma 5 Da 3 5 Da 5 Da 3 Da 3 Acabou Que onda? Neste caso 5 Da 3 Da 3 Ponto Final Beleza? Acabou a 5 Da 3 Da 3 Naturalmente Acabou uma 3 Da 3 De fractal maior O preço precisa Fazer o que? Uma 4 Da 3 O preço Nesse atual Contexto Tem grande chance De estar Numa possível Onda 4 Da 3 A gente precisa Traçar fibo Nesse carinha aqui Nessa Quedinha inicialmente 4 1 Praticamente Veio balangandando E buscou Por projeção A gente pode Estar diante De um contexto De correção Plana Estendida Mas Sendo esse O caso O que esse cabra Tende a fazer? Pegar todo esse range Aqui Que ele Rompeu Falsamente Para cima E replicar Para baixo Ou seja Existe a possibilidade De isso aqui ser Aqui ó Uma onda Onda A 4 Da 3 Isso aqui tudo ser Uma simples onda A Da 4 Da 3 A Da 4 Da 3 Para o preço Fazer uma projeção Como onda B Da 4 Da 3 Por preço fazer Uma quedinha com onda C Da 4 Da 3 A galera falou que é de pirar mesmo Elaine É mais simples do que você pensa Agora Demanda de fundamentos Fundamentos esses Que volta e meia A gente está aqui De domingo a quinta-feira 7h57 No quadro Menino de Semana Falando sobre isso Fora as lives Raiz Que a gente produz Para vocês direto Fora isso também A gente fala Salas educacionais Bora para os gays Aberto Tem salas fechadas Também Inclusive semana que vem Vai acontecer Sala dessa fechada De segunda a sexta-feira Galera de próximo nível Está na agenda de vocês De segunda a sexta-feira A gente está junto E misturado De 8h47 A meio-dia E 47h Mas a sala da semana que vem É a sala fechadinha Tá pessoal Vamos lá Olha que legal E depois disso O preço fez uma A da quadra 3 Para fazer uma B da quadra 3 Para fazer o que? Uma C da quadra 3 Qual que seria o alvo total Da C da quadra 3 Gabs? Aqui ó O princípio da ação e reação Desde que o preço Rompeu falsamente para cima Ele tende a realizar Para baixo Ou seja Uma quedinha mais ou menos Ali Até 31h80 E 12h Naturalmente Onda C Da 4h3 Para depois que ele desempenhar Só lembrando que essa 4 da 3 Ela pode fazer Pode trabalhar em formato De triângulos horizontais Ou seja As suas variantes Sejam convergente ou divergente E também pode trabalhar Como correção plana regular Que é o cenário Que eu estou supondo Por enquanto Aqui Beleza? Dito isso Sendo uma correção plana regular Ele tende a acabar Por essa região de queda Até 31h79 Naturalmente Acabaria O mundo da 4 Da 3 Para o preço fazer o que? Uma simples e pura 5 da 3 Que tende a ter o mesmo range Da onda 1 Aqui ó Pega esse carinha Leva lá para cima Inicialmente A não ser Ele não vai desempenhar Esse range Só para vocês saberem A não ser Neste caso aqui Que Neste caso aqui Que essa 4 Ela trabalha no formato De triângulo horizontal Aí prepara Aquela pancada Monstra para cima Porém Neste caso aqui Repare que existe Um ponto praticamente De confluência Entre a finalização Do fractal maior Que nós já estávamos traçando Nessa região de resistência Aqui Por quê? Porque Uma simples e pura Onda 3 da 3 Para o mundo 5 da 3 De projeção de fractal maior Então ficou uma distância De aproximadamente De 47 até 48 e 45 Range relativamente curto Aqui De projeção Neste caso A 5 da 3 Perdão Isso aqui não foi range não Isso aqui foi Foi o range máximo De onda 3 Que a 5 não pode passar Por conta disso Eu vou acreditar Que essa 5 da 3 Tende acabar por aqui Em 46 e 94 Ou seja É isso aqui Que o preço tende a executar O Érica Na Thaísa Tá bom? Ou seja Isso aqui em fractal maior Acaba sendo Que onda Érica? 3 Monda 5 Perdão De fractal maior Sendo Monda 5 De fractal maior Érica 5 da 3 Perdão 5 da 3 Isso aqui é Monda 3 De fractal maior O que o preço tende a desempenhar Monda 4 De fractal maior 3 Como é que eu calculo o álbum De onda 4 Gabriel? Pega todo o range Da onda 3 Visto que ela foi tipo Mega estendida E ele tende a vir Até a região do 61.8 Deixa eu afirma O calibradinho lá O preço tende a desempenhar Isso aqui Érica Lembrando que é uma empresa De fundamento muito forte A Thaísa Tá? Ó Isso aqui tende a ser Uma 4 De fractal maior Pra depois o preço fazer Uma onda 5 De projeção Em fractal maior Que é relativo Tá? Sendo uma Uma 4 natural Uma onda 4 lateralizada Como correção plana Por exemplo A 5 Teria o mesmo range Da onda 1 Se não tiver Paciência O 5 Vai ter o mesmo range Dessa primeira ondinha De fractal maior Ou seja Isso aqui Vou ser conservador Quase que uma 5 Truncada Indo até Essa regiãozinha De Mais ou menos Tá? Lembrando que esse é um dos cenários Tem contexto de pancada Forte pra cima Tá? Mas de novo A gente tá Conjecturando um cenário Muito futuro Então assim O preço tem que desempenhar Minimamente Essas pernas aqui Pra gente poder ter ideia Mas aí uma projeção Até 42.082 Naturalmente Acabando uma 5 E fractal maior Tudo isso aqui Acaba sendo o que? ABC Aí busca por ABC corretivo Toda a projeção Foi uma 5 E zaz 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 Beleza? Então Deixa o preço trabalhar Ó Vou ortar Com o menino Esse futuro Preço fez queda Aparente Super zig zag Que não travou Nem no 61.8 Minimamente Essa queda Deveria ter O 61.8 Como não veio Deixa eu ver Se eu consigo traçar Ó Veio no 61.8 O fractal menor Né? No 10 minutos Se não apontou pra gente Por isso a importância De você linkar Os dois fractais O 10 e o 2 minutos Recusando essa alta Tá arriscado Eu vim aqui de novo 0% Que saia menos 11 Anota o que eu tô falando Tá? Gabs E o que seria Neste caso Esse preço buscando Por essa projeção Um pouco mais forte? Vamos lá Seria aqui Ó A princípio Nessa perninha C De repente Isso aqui seria 3 Isso aqui seria 4 E isso aqui seria Uma 5 de projeção Vamos lá Ou seja Aqui dentro Pode ser que o preço Tenha 1, 2 e 3 Pra fazer uma 4 De queda Pra depois fazer Uma 5 de projeção Né? E aí Como a gente tem Como a gente consegue Ter ideia disso Gabs? Assim ó Vamos considerar Essa 3 Acabando no 61.8 Ó O preço teria vindo Até essa possível Onda 1 Que teria acabado Mais ou menos Nessa regiãozinha aqui De 112.680 112.550 Né? E aí Vindo por aqui Dessa região 50% Até lá em cima A caidinha foi muito profunda Né? 23.6 Bom Existe a possibilidade De ele executar 1, 2, 3 Aqui Isso aqui seja Uma 4 Pra depois eu preciso Executar Uma 5 De projeção Né? 5 Essa de projeção Que tenderia A acabar Na região De Deixa eu ver O 50 113.084 Vou botar O 50% Aqui 114.138 Naturalmente Uma perninha C Um pouquinho Mais estendida Do que o normal Até a região De 141.4 Então existe Essa possibilidade Aqui ó Pelo que o preço Tá desempenhando Agora Tá galera? Mas então Eu tinha que ter Me posicionado Como é que você Imaginado O que aconteceu Aqui nesse fechamento E abertura de pregão Galera? Não tem como Adivinhar não Né? A da C B da C C da C Acabando por ali Pra depois A gente ter o alvo De onda D Tendo até Mais ou menos O 23 É isso Deixa o preço Trabalhar Show Show Taês é alta infinita Meu Médio nela É 22,50 22,50 Na Taês É o seu médio Deixa eu ver Se você tá com Médio em 22,50 Você tá bem Né? O... Rogério Você não tem calor Pra você passar daqui não Doutor Você tá num 38,2 De fractal maior Por mais que a Taês Mude de performance Rogério Pare de fazer pullback No 23 E vá até o 38,2 O seu médio Tá perfeito Quando o preço Chegar no seu preço médio Depois de um tempo Só lembrando que Isso aqui não é Estudo Pra tipo Semana que vem Pra hoje Né? O estudo a médio Longo prazo Tá? Mas o preço vindo Novamente no seu médio Rogério 22,040 Mais ou menos De repente Ali seria um ponto De posicionamento Pra comprar Mais Beleza? Parabéns, cara Tá muito bem Posicionado Esta é pra gravar Estudar mil vezes Obrigado Tamo junto, Érica Bora que bora Mas me desculpe Não entendi Se ele projetar acima Por que não foi no 161? É porque mesmo? De que que você tá falando? Do mini índice futuro, Jota? É isso? Fala pra mim se foi isso que você tá falando Que eu te explico aqui O que que pode estar acontecendo, Jota? Pra começar Pra esse preço perpetuar Nessa possível alta A princípio com volume O que A única coisa que pode estar acontecendo Nesse exato momento Ao meu ver É essa perna C aqui Ó A, B e C Essa perna C não tem acabado Se a perna C não acabou, Jota O que que aponta pra gente? Pra que a perna C Ela pode ser um pouquinho mais estendida, né? Ou seja A B foi cravada no início da A E a C ser um pouco maior Ou seja Vindo até o 4,1 Quissá O 61,8 Ou seja Nós temos aqui, doutor Este range Que a perna C ainda pode atingir Porém Olha que loucura Fechou o pregão E abriu o pregão Aqui dentro tem candles Fantasma Mas sim Não tem como saber Como que foi o fechamento ou abertura Vou pintar de branquinho aqui O que que a gente pode supor Pra essa possível Perpetuidade de alta Que o preço executou aqui 1, 2 e 3 Porque ele já abriu numa quedinha Bem fraquinha Não foi de desespero extremo Tá? Isso aqui sendo uma espécie De onda 4 Pra depois o preço projetar Com o possível Onda 5 Então naturalmente Nesse contexto O que que eu fiz? Considerei como se tivesse Gap aberto aqui Nessa primeira onda 1 da C Da C Praticamente, né? E aí Ou seja Considerando o gap aberto A quedinha acabando No meio a 1,8% De projeção Que foi a máxima do pregão No dia de hoje Naturalmente Ondinha 1 Até por aqui Mais ou menos Aí Né? 1 até aqui Ó Mais ou menos 113.275 Fez uma 2 Fez uma 3 de alta Acabando Em 114.059 Né? Depois o preço fez uma 4 Um pouquinho mais pesada Né? Pra depois fazer Ondinha 5 De projeção Essa Ondinha 5 De projeção A gente tem que dobrar A fibo aqui Praticamente Ó 713.275 Mais ou menos 275 Aqui ó Mais ou menos Essa regiãozinha aqui De 141 61.8 Projeção bem errática Gabi Tem a possibilidade Dessa 5 Ser truncada? Também tem Sendo a possibilidade De 5 truncada Por isso que eu tô falando Que não vale a pena Ficar gastando seu tempo E sua energia Muita das vezes Em triângulo Horizontal Como um todo Tá? A não ser que você tenha masterizado Sendo uma 5 truncada Isso aqui pode ser uma 4 E o preço travar pelo 38.2 Naturalmente Isso aqui seria uma 5 Pra depois fazer É Acabar a C da C Pra depois fazer A D Perdão De fractal maior Pra depois fazer E Né? Então Por enquanto Deixa o preço trabalhar Existe o cenário Do 38.2 Também Gabriel Se eu vender pelo 38 Até o 111.8 De repente Você consegue um range De uns 800 pontos Mas é muito arriscado Porque pode ser uma 5 Estendida E o preço vir até Um ponto mais alto Que você não consiga Segurar o stop lá E aí você perdeu Sua operação no dia Num comportamento Mega errático Sendo que Nós estamos diante Da iminência Do preço cair Praticamente aí Galera 4.000 pontos Então Preserva pra hora certa Você surfar De fora a fora Nos comportamentos Tá bom? Gabriel Considerando o estudo Do dia de hoje No fractal menor Essa subida Não pode Estar sendo Uma onda 4 Pode estar sendo Uma onda 4 Por que onda 4 Fabrício? Fala pra mim aqui Porque no caso A gente estaria No contexto De triângulo Horizontal Convergente E em triângulo Horizontal Convergente Ele precisa Fazer ABCDE Então A B ABC Dá C Pra depois fazer D E pra depois fazer E Tá bom? Deixa eu manter Essa fibra aqui também Show Bom Repara que o volume Tá projetando Aparentemente Em cima da média Escadinha de alta Perdeu pressão Vamos ver como é Que esse preço Vai reagir desde então Tem volume Tem Gap aberto aqui Perdão Ah Foi isso Show E deixa o preço Trabalhar Deixa o preço Trabalhar Ó 38.2 Passando Aparentemente Do 38.2 Professor Não tem gap De abertura Tem cara Tem sim É porque eu tava Pela telinha de estudos Lá É diferente O layout Aqui pra mim Tá? Então ele teria Que fazer uma 5 No fractal menor Pra completar D Sim Você tá considerando Modo da D Como ABC Corretivo Ok Esse aqui pode ser Uma C completa Esse aqui pode ser Uma A da D Pra fazer uma Uma B da D Pra depois fazer Uma C da D Sem problema nenhum Né? Neste caso É Atendendo ao aspecto Consistente da forma Só cuida cara Que você tá no meio De um triângulo Então as vezes Você se posiciona Pelo 38.2 Ele busca o 23.6 Essa alta Aparentemente Ela tá saudável Tá cara? Então isso aqui Também pode ser Uma simples queda Com moda D A da D B da D Pra fazer A C da D Beleza? Ó Vou considerar Inicialmente Aqui ó Contexto errático Mesmo que ele for Um pouco lá pra cima Eu não busco O posicionamento lá não Vou considerar Essa C da C Acabando por aqui Isso aqui Sendo uma simples A da D Tá? Só pra ficar Menos fibro também Jogando por 2 minutos O preço O preço teria feito Um Dois Três Possível 4 Pra depois fazer uma 5 Um pouquinho mais pesada Perfeitamente Sem problema algum Tá? Exatamente no ponto Que o Fabrício Tocou aí pra gente Tá? Uma A da D Show Qual a análise que leva Você a exemplo A, B e C Você fragmentou Ela em partes Qual o comportamento Que define isso? Então Jota Quando a gente marca A, B, C, D e E Em triângulos horizontais A gente pontua Sendo convergente Que ele fica De 23.6 A 76.4 Porém Cada ondinha dessa Tipo essa A Existe um comportamento Que o preço desempenha Aqui dentro Que é completamente operável Assim como nessa B Assim como toda essa C Assim como essa D Por exemplo Que o preço agora Tá desempenhando No exato momento Assim como a possível onda E Tende a ser zigue-zague Entendeu? Então vamos lá Deixa o preço trabalhar E a gente busca Se posicionar Tecnicamente Onde faça sentido Agora a bola Que eu levanto pra vocês E aí Isso seria muita covardia Do preço E eu vou achar lindo Porque de novo Mais uma vez O mercado separando Profissional De amador Onda D Seja triângulo horizontal Convergente Ou divergente Ela pode assumir O papel de Outro triângulo Horizontal Então Essa onda D Pode ser que ela faça Um triângulo Exatamente igual A esse aqui Ou um triângulo divergente Com a boquinha do jacaré aberta Entendeu? Isso é muito comum De acontecer Em ondas D Independente Da bagaça Que o preço fizer Você precisa Se posicionar Onde pra você Tá claro No repetível E consequentemente No escalável Repara que o preço Tá projetando Mas o volume Está fraco Ah Gabriel Mas tem que eu não Veja no próximo A máxima e gap aberto Completamente Essa alta Ainda está saudável Quer dizer que ela vai Continuar saudável? Não Acredito que ela não tem Tanto fundamento Pra acontecer Então a qualquer momento Esse preço muito Provavelmente Vai perder pressão E vai buscar Por uma queda E esse gap Comprador Muito provavelmente Vai servir de liquidez Para os vendedores Rasgarem esse preço Até essa região De possível Onda D Tá? Pode ser que a onda D Ainda passe um pouquinho Vai até um 4,1.4 Mas pra isso Aqui tem gap aberto Direitinho Desde antes Que se manteve Ainda aberto Esse gapzinho Bonitinho aqui Né? Pra depois Vim até um 4,1 Que sal Meia 1,8 Mas um 4,1 Acaba sendo Um ponto relevante De realização Beleuza? Beleuza de Creuza Pergunta Manda pro titio Nessa bagaça Galera Show Volume confirmando A tendência No final Do fechamento Do candle Começou a confirmar Mas ainda tem gap aberto Que anda fechando Próximo A máxima No contexto Né? Então Cuida com isso aí Pergunta Bota pro titio No chat Galera No final No final No final No final Amém Show. Gabs, não poderia estar projetando como onda E? Vamos lá. A, B, C, D. É, então, deixa eu ver aqui, cara. Traçando essa fibra aqui, o preço não chegou a vir até o 23,6. Possível, onda E? Possível, só que acaba sendo menos provável porque o preço não buscou a região de vida de comportamento. Possível, como eu falei? Sim, mas acaba sendo menos provável. Tá bom? Show. Música Música . 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 C, de correção plana, regular, estendida e corrida, é no formato de uma 5. Mais qual, cara? Mais qual? Aí o triângulo é tudo 3. Triângulo diagonal, no caso não é padrão corrigida, é padrão propulsor. Ele trabalha no formato 535, boa parte dos casos. A grosso modo é essas que eu falei pra vocês, tá? A do zig-zag, C do zig-zag, tá bom? E também a C das correções planas como um todo. Beleuza? Beleuza de creuza. Bora que bora. Sou bom em análise, mas nunca semiposicional. Que fácil, começa a praticar monomania. Muito provavelmente você tá obeso. Ih, cara, que nem tomei o chá, né? Tá gelado já. Deve tá obeso de informações, lindona. Tem que começar a botar em prática. Toda teoria, cara, sem prática, infelizmente você não escala. O que eu dou de recomendação? Investe no repetível. O que seria investir no repetível, Gabs? Pega aí tudo que você aprendeu, né? Seleciona um determinado conhecimento, por exemplo. Ah, Gab, vou operar só as terceiras ondas. Cara, opera só a terceira onda e metrifica exatamente tudo do mesmo jeito. Aí você consegue sair do lugar. Do contrário, infelizmente, muita teoria com pouca prática não tem ponto de escala, tá? A onda D tem formação de zigue-zague? Sim. Bem provável de onda D ter formação de zigue-zague. Tá, Jean? Inclusive, todas as ondas do triângulo horizontal, a grosso modo, né? A, B, C, D, E, elas tendem a desempenhar um papel de zigue-zague. Formato, é... Dentro da onda A, por exemplo, aqui dentro, ó, existem um ABC corretivo, que tende a trabalhar no formato 535. Onda B, ABC corretivo, tende a trabalhar no formato 535. Onda C de projeção, mesma lógica, né? Só que onda C é muito comum acontecer em formato de correção plana regular. Onda D, acontece comumente zigue-zague? Sim, porém, existem casos de onda D que elas assumem o papel de triângulo horizontal, seja ele convergente ou divergente. Pra depois fazer onda E, que comumente assume o papel de zigue-zague também, beleza? Dúvidas, galera? Manda pro Titi. Ah! Ô, bichinho esfolado! Bichinho de Titi tá esfolado, filha! O treino ontem foi cabuloso! Galera, vocês curtem em ver minha rotina? Cara, eu sou muito low profile pras coisas, mas eu pergunto isso, de repente a galera curte. Cara, minha rotina começa 5 horas da manhã, galera. 5 e 5, 5 e 5 agora, mas já começou 4 e 47. Gabriel, por quê o horário quebrado? Porque eu sempre faço as coisas diferentes mesmo. De tempo em tempo, eu vou dando estímulos diferentes no meu corpo. Então, minha rotina tá começando 5 e 5 da manhã. E aí vem rotina de meditação, rotina de oração, rotina de estudo, papapá. Até chegar 6 e meia da manhã, eu vou fazer o backtest com a galera. 6 e meia às 8 e meia. Pra depois de 8 e meia em diante, aí começar, né? Tudo o contexto de meditação. Cara, é louco demais essa bagagem. Vocês curtirem, avisem. De repente, Titi começa a postar isso nos stories de Instagram. Mas eu sou um cara muito low profile total mesmo, tá? Inclusive, foi até um desafio pra mim, se eu confessar pra vocês, ser um trainer público. Porque assim, eu me preocupei inicialmente em ser um trainer profissional, antes de ser uma pessoa pública. Então, eu falei, cara, por que eu vou ficar me expondo? Só que eu cheguei à conclusão de que enquanto eu não me exponho, eu não resgato as pessoas. Por isso que de lá no Evangelho, ide por todo mundo e pregai. Ou seja, se exponha. Bota a cara, tapa mesmo, que isso explodou do resto. Se ele tá com você, ele vai literalmente te sustentar e vai te pôr na direção certa e vai te dar sabedoria pra você ganhar naquela direção. Então, é assim que funciona. Então, é um desafio hoje ser um trainer profissional. Ser um trainer público, né? Exposto, digamos assim. Mas faz parte da vida, deixa quieto. Por isso que a gente tenta ficar o máximo possível low profile de certas coisas, né? Então, não vivo uma vida virtual, amigo. Vivo uma vida de verdade. Essa galera que fica só em rede social, cuida com isso aí. Vive sua vida, mano. Por isso que eu falo, vive e vive um fractal maior. Isso te coloca em topos e fundos ascendentes pra ter resultado, né? Cabo, você que é mega feliz ontem por meus primeiros mil pontos desde BBM. Top demais. Parabéns, Alana. Nem a sombra, nem a sombra do que há de vir. Ele faz parte da jornada. Cai pra dentro. Continue investindo no repetível. Olha o pau quebrando de quinoa. Um minuto e quarenta e três. Continua, Alana, repetindo no... Investindo, né? No repetível e no escalável. E estudando cada vez mais, tá? Essa é a direção pra que você, de fato, aprenda. Metrifica o seu aprendizado e vá a um próximo patamar de evolução. Beleza? Parabéns. Nem a sombra do que há de vir. Fechou? Bora que bora. Bora que bora. Gabriel, mas e final de semana? Não tem aquela descansadinha maior? Dó. Não pode. Senão você quebra o ciclo. Aí você acorda segunda-feira todo letárgico. Não sabe por quê. Por quê? Porque no final de semana você dormiu além, né? Você desacostumou o seu corpo. Galera, você tem que tornar tudo que você acredita. Resultado no trade como um todo. Aprendizado, evolução, treino, dieta. Tudo tem que ser rotina. A partir do momento que você perde a sua rotina, acabou. Tudo pra você fazer vai ser mais dolorido. Então, recomendo que vocês coloquem, estabeleçam e caiam pra dentro de domingo a domingo mesmo. Carlos, me ajuda. Minha leitura. O preço está em um range de 50% a 61% em acumulação para alta. Top, Flávio. Se essa é a sua realidade, top zero das galáxias. Só que neste caso, doutor, o que eu chamei de 3% pra você vai CC, né? Aí vai ser uma acumulação, alta sensível, euforia. Top, sem problema algum. Pra mim, isso é menos provável. Porque quando a gente vê dois zigue-zagues acontecendo de forma subsequente, irmãozão, isso aponta para perpetuidade de queda do segundo, que está no terceiro zigue-zague se acontecer ainda. Porque, em termos de fundamento, o que eu te disse, né? Ele comentou que quando acontecem dois zigue-zagues é porque o primeiro zigue-zague não conseguiu atingir o alvo total ainda da queda. Por isso que o preço executou o segundo zigue-zague. Aliás, o primeiro não conseguiu atingir, executou o segundo. E se o segundo não conseguir atingir, o preço vai executar ainda o terceiro zigue-zague. E paciência, né? O preço executa em ponto final. A gente só respeita e já era. Tá bom? Então, é isso, beleza? Peguei 700 pontos de alta. Show! No caso da minha pergunta sobre a onda E, Gabs, pode ser que esse gap de abertura tenha sido a A da E? A, B, C, D, pode ter sido a A da E? Pode ter sido. A, B, C. A, C teria que acabar por aqui, né? A D ia acabar por aqui e foi até o início dessa possível onda B da minha conta. Pra depois fazer D aqui, né? Pra depois fazer E. Sem problema algum, tecnicamente falando. O Fabinho, a questão é só guardar a região de 23.6, que é muito comum do triângulo horizontal converrente. Ele buscar N vezes, né? Então, cuida com isso aí. Beleza? E bora que bora. Gratidão, Gabs, amém. Tamo junto. Entrei com a onda E. Obrigado, aprendendo muito com você. Tamo junto, Flávio. Seja bem-vindo, filho. Bora que bora. Ó, a preço foi quase até o 0%. Vamos ver no fractal menor. Alta, aparentemente saudável. Passou um pouquinho do 2.61.8. Deixa eu ver. Se ele chegou a executar praticamente uma 5 nessa alta. Essa alta tá aparentemente saudável. Só que esse candle tá muito forte. Né? Pra finalizar uma tendência de alta aí a princípio. É comum de ver candle assim. Mas ele precisa lateralizar pra distribuir pra depois buscar por queda. Mas, vamos ver. Ó, reação pesada de projeção, hein? Gab, pode ser de repente que os grandes institucionais mudaram os fundamentos? Isso não deixa ser o Molda 4 e se uma acumulação o preço projetar? Pode. Só que neste caso, eles mudando o fundamento, né? Que eles precisam fazer minimamente. Romper essa região de lateralidade. Depois de romper essa região de lateralidade, vir fazer um pullback pra depois se projetar nessa alta. Então, pode ser? Pode. Mas deixa o preço demonstrar essa possibilidade para gente. Beleza? E bora que bora. Bora que bora nesta bagaça. Pois é, mestre. Por isso que perguntei sobre ter fragmentado somente a onda C. A da C falando isso pelo comentário do outro amigo há pouco. Sim, essa possibilidade de ser uma onda E de projeção, sem problema algum. Tecnicamente pode. Sendo uma onda E forte assim, a gente estaria falando de uma onda E no formato de zigue-zague. Uma onda E em formato de zigue-zague daria lá no fundinho da onda 1, mais ou menos? Praticamente lá, né? Daria um pouquinho mais até 1.61.8. Pode ser também essa possibilidade. Mas vamos ver. Deixa o preço trabalhar. Região de defesa. Aparentemente, menos 11.8. A, B, C, D. Não terminou no ponto comum dela. Para fazer uma E em formato de zigue-zague altista. Ou pode ser uma simples onda D no formato de triângulo, horizontal ou divergente. Também tem essa possibilidade. 5 minutos e 32. Quando chega mais ou menos uns 2 minutinhos e meio a 3 minutos, aí o pau começa a quebrar de quina mesmo. Aí o pau começa a quebrar de quina nessa bagaça. Por que, Gabs? Porque é 23.6% do time frame, do candle de 10 minutos, né? Então é comum do preço, nessa finalização de candle, digamos assim, ele brigar para depois seguir alguma direção pré-determinada, tá? Então cuida com isso aí. Topzera. Faltam 4 minutos e 40. Gabriel, morreu o triângulo ainda não, Caião. Gabriel, eu tinha avaliado esse cenário. Faz sentido? A onda A seria a onda 1. E agora estamos saindo de 1 a 2? Saindo de 1 a 2? Saindo de 1 a 2? É, no caso, para uma possível C, né? C da E. É isso que você está falando, Fabrício? Só para eu entender o seu ponto de vista. Se for, tecnicamente falando, ok. Uma C da E. Entendê-se? C da E. Eu tenho certeza. E aí, com certeza. e aparentemente a salta tá bem saudável tá pessoal que eu não fechando próxima máxima gap aberto volume parece que vai confirmar a tendência tem três minutos e vinte aí né e para fechar esse que eu não vamos ver como é que ele vai fechar se ele fechar acima desse gapzinho né vendedor acabou morreu o show e bora ver olha o caiu na área aí esse é o cara total fera demais tem defesa dos vendedores nessa região tem cara os caras estão defendendo os vendedores estão brigando por cunhas e dentes aí para uma queda em desespero extremo pós-triângulo horizontal convergente tá é como os caras estão querendo aí no final das contas eles querem levar o preço ao patamar mais barato possível de repente eles vão virar a mão em baixo né então bora ver como é que esses caras vão trabalhar esse comportamento como um todo né tem dois minutos o pau tá quebrando de quina o volume escadinha de alta e a princípio né o ativar a décimen ó ó ó ó ó ó Amém. Uma quedinha aparentemente interessante, tá? Com volume aparentemente comprador também, que pode indicar duas coisas. Ou, de fato, os compradores vão querer dar uma derrubada nesse preço, o preço pancar pra cima, ou, de fato, os caras estão acumulando mesmo nessa região de topo pra estourar com o preço pra cima, né? São essas duas realidades que estão demonstrando aí por enquanto. Tem defesa de vendas na região? Sim. Show, show de bola. Bora que bora. Ih, deixa o preço trabalhar. Deixa o preço trabalhar. Ó, excelente candlezinho, a princípiozinho, volume, escadinha de alta nessa projeção, mas na queda, ó, boleado, contextozinho aparentemente boleado. E deixa o preço trabalhar. Gabi, sendo bom da E, qual que seria o alvo total? Bom, primeiro alvo no 111.8, tá bom? Primeira possibilidade, tá? Inicialmente é possível o da C da E, né? Como até o Fabinho chegou a falar aí. Neste caso, tem gap aberto? Alvo no 111.8. Se não tivesse a gap aberta, a finalização seria em 114.459 aqui, beleza? Então, deixa o preço trabalhar. Deixa o preço trabalhar. Deixa o preço trabalhar. Pergunta, povo. Manda pro titio aí. Show. Show. Bora que bora, povo. Pergunta, manda pro titio aqui, galera. Bora que bora. Pergunta, manda pro titio. Para perpetuar a queda, ela vai até o 23 ou o 61.8? Queda de quê que você tá falando, doutor? Queda de quê que você tá falando por enquanto? Para perpetuar a queda, ela vai até o 23 ou o 61.8? Então, existem algumas possibilidades. Primeira possibilidade, essa ser uma onda B da D em formato de correção plana regular, que apontaria pra queda até o 111 aproximadamente, né? Ele foi até o menos 11, que era até 100, mas para depois o preço pancar pra cima, covardia, né? E a outra possibilidade também seria que isso aqui fosse uma onda D de repente truncada, isso aqui sendo uma onda E, travando por ali, pro preço morrer pra baixo. Sendo esse o caso, ó, isso teria que acontecer. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma outra possibilidade. C, outra possibilidade. Onda D em formato de triângulo horizontal divergente, o que aponta pra que minimamente ele venha até o 111.8, busque menos 11, e fique nessa balanga andada, de ir buscando fundo, buscando topo, fundo e topo, e não indo pra canto nenhum, né? Pra depois fazer onda E. E ao meu ver, essas são as possibilidades. Tá? Então, trocando por miúdos, independente de um cenário ou de outro, melhores pontos pra posicionamento, tá? Nas extremidades do preço. Já Edson? Gabs, em que momento descaracterizaria o THC? Caso essa projeção, deixa eu pensar aqui. Celso, o que descaracterizaria o triângulo horizontal convergente? Ao meu ver, cara, somente depois que ele saísse da lateralidade, fizesse um pullback e perpetuasse nessa alta. Porque até essa projeção forte, caso ele execute, pode ser que seja mão da E. Uma onda aí é um pouco mais alta, uma pressão rasgar pra baixo, né? Com uma onda 5. Então, assim, ao meu ver, só te caracterizaria, a partir do momento que ele projetasse, né? Fizesse um pullback e perpetuasse na alta. Tá bom? Tá bom? Único caso, ao meu ver. Guerreiro, guerreiro. Vou detectar o vácuo, vácuo, 23. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 3. Show. Beleza, não poderia ter sido a onda C da E essa subida? Pode, total, Cid. Uma das possibilidades também, irmãozão. C da E. Tipo a onda D acabando por aqui, né? Aí fazendo A da E, B da E e C da E. Isso aqui apontaria para uma projeção até 114.459, quiçá 114.800. Pelo fato de ter gap aberto, deveria vir 114.800, né? E de repente invade com falsidade, né? Esse fundinho de onda 1, o preço rasgar para baixo depois. Essa acaba sendo uma das possibilidades, tá? Mas vamos ver. Deixa o preço trabalhar. Apagar essa fibra aqui inicialmente. Essa aqui, na verdade. Vou jogar no fractal menor essa projeção. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 está maior do que a 5, não pode. Então, essa aqui não pode ser uma 5, né? Só se aqui for 1 da 3, 2 da 3 para depois fazer. Ou 1 da C, né? 1 da 3, 1 da C, 2 da C. O 2, 6, 1, 8 ficaria lá em 114.237. Se recusar por essa região aqui, é lapada pesada para baixo, tá? Porque recusaria um super zigue-zague, né? E aí o alvo dessa projeção a princípio seria em 114.237, mas pode ser que ela se estenda um pouquinho. Vá mais uns 250 pontos para cima, né? Extensão de extensão. E, amigo, esse é o contexto de lateralidade, meu amigo. Não dá pra ficar brincando com essas paradas, não. Aqui, ó. Isso aqui já morreu. Vamos ver como é que vai essa projeção. Ó, o Bitcoin ameaçando recompor. Pouco provável. Não tô acreditando muito nisso. Mas possível, de repente, mão da 4 de fractal maior. Deixa eu ver se pode ser uma perna C truncada. 76.4. Pode ser que seja uma perna truncada. Precisa buscar por topos e fundos ascendentes. Aqui ainda é uma baixa sensível desse Bitcoin. Ó, projeção rolando. Tá? Neste caso, ó. Considerando A, B, só. Ó, A, B, C, D e E. No ABC corretivo. Pode. Sem problema algum. Ou A, B, C, D. Que foi bem zoadinho aqui. E uma E de projeção. Só lembrando que essa E, ela não pode romper esta regiãozinha aqui, ó. Com confirmação, tá? Vou até pintar de branquinho. Show. Esse gap aqui morreu. Show. 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 Show Contextos de lateralidade Isso é bonito Isso é bonito Ah, entendi Fabrício Você está considerando uma C Para esse projeto estar como uma 3 depois Tipo 1, 2 Para depois se projetar como 3 Impossível, cara Menos provável, um pouquinho mais possível Porque o pullback foi muito profundo Mantém a performance fractal maior? Sim Porém um pouquinho menos provável Pelo fato de que Quando a gente vê o Contexto de onda 3 Por mais que ele comece com pullback 23 pontos Ele tem que vir levemente Trazendo pullback mais alto Para o 38, para o 50% E aqui, cara Traçando essa fibra aqui Que você traçou Ó, o preço veio quase no 0% Manteve a performance do fractal maior, né? Ou seja Diz que a princípio não tem tanto fundamento assim Quanto deveria o preço buscar para uma alta Um pouquinho menos provável, tá? Mas é possível porque não negligencia Nenhum aspecto consistente Da forma, tá bom? E bora que bora Sendo o molda E Todo esse range aponta para Até a partir daqui Ele executar uma queda um pouco mais Pesádia Show Onda 4 um pouquinho mais baixa Show Bora que bora Para hoje deixar a gap aberta O volume nesse candle 5 Não confirmou a tendência Para a projeção E deixa o preço trabalhar 111.8 Inicialmente Vamos ver Show Esse topo duplo Tendência para cair THD É possível que faça um THD também, Paulo Onda D Ela é violenta nesse ponto, tá? Pode ser que a C tenha acabado aqui E o preço esteja fazendo uma A da D Uma B da D Para fazer uma C da D D da D E da D Para depois fazer uma da E de fractal maior É o preço, né galera? Principalmente em contextos de triângulo horizontal convergente É comum ele ficar bastante errático assim, né? É comum ele ficar bastante errático assim, né? Deixa eu ver aqui, mas pra cá sim Continua com quem anda fechando a próxima máxima, 5 minutinhos e pouco Chance de perpetuidade sim Água final 61.8 114.460 mais ou menos, né? Lembrando que está uma distância muito pouquinha 350 pontos Nossa, mas 350 eu comemoro, é amigo? Aqui a gente não faz a operação com 350 pontos de alvo normalmente não Nossos alvos estão em torno de 500, 50, 600 pontos pra mais, tá? Bora Bora Uou Rapaz Pensa numa bichinha Cartão violenta Ah, mulher Só tu mesmo Bora Só Marcelo Senente pra um som É tipo isso, né? Tipo isso, Celso Tá de sacanagem, né? É Ai, ai, ai Mulheres Mulheres Bora Pergunta, povo Manda pro Titi aí Você é louco, cachoeiro Você é louco, cachoeiro Galera Só manda aí, mano Como sempre, uma ótima live, Gabriel, uma ótima tarde aqui, estamos juntos, Rodrigão Vamos ao Cherenho Outra Qual a probabilidade alta até 117 mil pontos? Cara, extremamente baixa nesse exato momento, tá, Monomania? Por enquanto, o preço precisa, minimamente aí, cara, inviabilizar essa queda totalmente, não é o que tá acontecendo, tá? Bora que bora. Hoje foi dia de loss, paciência, faz parte do processo, tamo junto, Gabs. Faz parte, ô Leonardo, só respeita o seu boy, cara, é o mais importante, tá? Esse é o mais importante de tudo, galera. Essa é a parada. Show. Tio, 1150 pontos, gratidão, tamo junto, Alexandre. Nem a sombra do que há de vif, bora que bora. Perdeu pressão por essa região de 111. Vamos ver o que ele vai trabalhar aí. Você fala isso porque não chegou no 23% fractal maior? Cara, não é que não chegou no 23,6%. É que nós estamos agora, peraí só um segundinho. Nós estamos num ponto agora de possível triângulo horizontal convergente. Então, momentos como esse, né? Ainda existe a ponta de esperança dos grandes institucionais vendedores desse preço rasgar pra baixo com pressão. Vocês viram o tamanho do range, né, galera? Aqui, ó. Ó. Range de possível queda de simples e puramente aí 4 mil pontos, 3.900 e tantos pontos. Então, por isso o negócio tá meio brigado. Ou isso acaba sendo um triângulo horizontal apontando pra uma queda pesada, ou de fato uma acumulação pra esse preço reverter pra alta. Não acredito ainda como cenário principal nesse segundo caso, porque quando a gente vê zigzags acontecendo de forma seguida, tipo zigzags, qualquer zigzags aponta pra o preço perpetuar na queda, porque o primeiro zigzags não atingiu o alvo total. Entendeu? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Por conta disso que eu ainda tô cogitando o primeiro possível cenário, tá? Dessa ondinha é que ela tende a chegar até essa regiãozinha aqui de 114,459 aí, ó. Cadê? Esse carinha aqui no 141.4, né? Aqui é só o 61,8 ainda, né? Pra partir dali, de repente, mostrar uma fraqueza e perpetuar numa queda um pouco mais pesada, tá? Mas, se travar em 111 e ficar balando andando, é onda D em formato de triângulo horizontal divergente. Se ele perpetuar nessa alta, pode já botar esse formato de contagem, qualquer coisa eu adapto. A, B, C, D, aqui, ó. C, né? D, e essa possível onda E, tendo como alvo 141, quiçá, 161,8, né? D, e, D, e, 141, quiçá, 161,8, beleza? Show! Pergunta, manda aí pro DITI. Bora que bora! 161, pelo fato do gap aberto, é mais provável. Se ele chegar ali e soltar, tipo, um doji, meu amigo, prepara, prepara, que a queda tende a ser cabulosinha, tá? Por quê? Porque seria uma espécie de falso rompimento, onde é 4, não pode invadir o território de preço da onda 1, né? Isso aponta pra uma queda interessantinha. Naturalmente, o retângulo veio pra cá. Veio pra cá, veio pra cá. Deixa eu ver. 61,8. Vamos ver. Gabriel, a C, como a terceira onda, ela não entra no segundo aspecto do ACF, onda C? Não, não entra, D, Rogério. Tem ondas 6 que são do mesmo tamanho da onda A, tá? E em zigue-zagas, inclusive. Porque a onda B é menor, tipo, 38, quiçá, 23. Aí você pega o range da onda A e joga a partir da finalização da onda B, e a onda C tem o mesmo tamanho da onda A. Então, tecnicamente, cara, não se aplica pra ondas 6. Em personalidade, sim, mas em padrões corretivos, não. Beleza? Em termos de tamanho da onda C, comparado às demais. Beleuza? O que você tem que observar em terceiras ondas, como toda ondas 6, são as personalidades delas. Beleuza? Ou é a personalidade, melhor dizendo, né? Vou jogar um 2N aqui. 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3, 5 dá 3, muito pertinho. 1. Veja o tamanho. Extensão da extensão. Ela vai fazer um monte de coisa e fractal menor aqui. Nem vale a pena ficar gastando energia nisso aí. Deixa ele trabalhar em fractal maior. Bater o alvo e demonstrar a fraqueza. Tá? Pra quem comprou aqui, de repente, acreditando no possível cenário de criptonita, já levou numa alta aí, aparentemente, tá? A riscada é um pouquinho mais errática aí a princípio, mas o preço foi que foi. Creio que seja o caso do calvo aí de próximo nível, né? 1.150 pontos. Show. Show. Beleza. Beleza, você mostra sua fibra 1, 2, 3 da queda maior? Aqui, ó. Aqui, Jota. 1, 2, 3. Tá? Possível 4 para fazer 5. Ou, de fato, um ABC corretivo, finalizando a ação da Z em fractal maior, né? Para o preço depois de fazer uma projeção em topos e fundos ascendentes. Buscar por projeção, no caso, topos e fundos ascendentes a partir da mínima no dia 7 de março, tá? Quando a D parou no 38, perdi o norte. Quando a D parou no 38, perdi o norte. Dessa quedinha aqui que você tá falando, Caião? É. Muito louco, né? É muito tradicional a onda C executar uma correção plana regular, mas deixa o preço trabalhar. Por isso que o Ti fala que é muito melhor dos contextos aqui, esse posicionar nas extremidades dos triângulos horizontais. Pontos principalmente de confluência de Fibonacci. Como assim, Gabi? Ó, vamos supor. Traço Fibo. O preço tem gap aberto a princípio, ó. Ele até tinha gap aberto, mas ele travou pelo 141 e reverteu. Olha que louco, né? Se você entrou pela região de 38 e gerenciou pelo 111, seu risco foi nulo. Já não tem mais como tomar laço na operação. Neste caso, por ser triângulo horizontal, ele só veio até o 141 e reverteu. Mas, se ele simples e puramente... Aqui, ó. Vamos lá. Ó. O 141,4 conflui um pouquinho acima do 23,6. Então, já era de se esperar mais ou menos, né? Porém, por conta do gap aberto, deveria ir até o 61,8% e não foi. Então, essas confluências de regiões de fractal maior e fractal menor apontam para a possível finalização de um comportamento fractal maior. Naturalmente, a sua saída final de lotes precisa estar por ali. Da mesma forma, nessa queda aqui, ó. Que louca essa queda, né? Tudo apontava para uma perna C em formato de correção plana regular. O preço nem buscou o 41,4, já abriu com gap de alta e pancou para cima. Louco demais também, né? Gabi, pode ser que esse triângulo horizontal seja visto como os grandes institucionais como ponto de acumulação para o preço bater para cima porque está barato demais? Até pode, mas, de novo, muito pouco provável por enquanto. A gente tem que observar. Não estou acompanhando falsos aqui, notícias relevantes a princípio. Mas, para mim, não recebi nada de punch aqui dos aplicativos. E essa onda E, normalmente, sendo uma onda E, ela vem acompanhada por notícias. Não sei se deu xabu em alguma coisa aí, alguma notícia positiva saiu, que esse preço está projetando. Mas, de novo, não estou preocupado com isso. A gente vai trabalhando nos aspectos consistentes da forma do pote e deixa o preço desempenhar. Agora, o contexto que ele está executando, a gente achou impossível a onda E no formato de zigue-zague. Apontando para a projeção, tem um 4.1, que sai um 61.8. Agora, esperar ele bater no alvo e fazer a possível entrada para pegar esse range, aparentemente, bonitinho, de quase 4 mil pontos de queda. Né? Ontem, comprei algumas ações esperando por alta no dia de hoje, pois várias chegaram a pontos interessantes. Graças a Deus dando certo total, Lucas. Agora, ações, cara. Se eu fosse você, aí é uma dica profissional mesmo, tá? E eu não compraria a ação para ficar olhando para curto prazo, efetivamente, não, cara. Senão você gasta muito a sua energia, de repente, num prazo que não vale a pena. Ó, a hash 11 trabalhando bem. Nossa, que legal. Questão de... Foi quando? Eu me posicionei. Foi... Anteontem, né? 5% de valorização. Lindo demais, né? Pouquíssimo tempo. Hash 11. Fundo relevante, tá? Enfim, cara. Não recomendo que você trabalhe swing trade. Não recomendo que você trabalhe swing trade. Aliás, vamos lá. Magazine Luiza também, performando bem direitinho. Show. Não recomendo que você busque, cara, swing trade para ficar, puta, se esquentando durante o pregão, cara. Se é para operar, para ficar durante o pregão acompanhando, que seja uma parada que te dê um ponto de escala absurdo. E quando eu falo de ponto de escala absurdo, eu estou dizendo, assim, sem tirar nem por, tá, meu amigo? Futuros. Uma parada que você consiga escalar muito com pouco risco, aparentemente, financeiramente falando. Naturalmente, se você tem um patrimônio X, você não pode alocar todo esse patrimônio para você operar mini índice, operar mini dólar, né? O mais interessante é você alocar um percentual bem baixinho desse patrimônio, todo de 5% por aí, para você conseguir escalar seus resultados. Por que 5%? Porque você tem que entender que é como se futuros, né, operar mini índice, mini dólar, fosse aí uma espécie de... Como é que eu vou te explicar? Bullship. Bullship não, perdão. Small cap. O que seria small cap? Seria uma empresa que ela tem um preço relativamente barato, mas ela tem um potencial de escala muito grande. Exemplos aí, só para ilustrar, tá? Bitcoin, puf, estourou. Ethereum, puf, estourou. Magazine Luiza, puf, estourou. São ativos diferenciados, né, mas que deram uma escala muito grande e era muito baratinho. Então, esse é o perfil que você tem que encarar, operar mini índice futuro e mini dólar dentro do seu patrimônio. Botando 5% no máximo em mini índice ou mini dólar, como que você consegue trabalhar? Qualquer risco retorno que você trabalhe bem, que você consiga ter bons resultados, isso alavanca, isso sobe o seu percentual de valorização de carteira. Então, essa tem que ser a sua cabeça. Agora, Gabi, como que eu faço para montar uma carteira? Aí, para mim, quando a gente fala de montar carteira de ação, de patrimônio, e para mim, de novo, o capital que você aloca em day trade não é patrimônio. Aquilo ali é capital operacional. Aquilo tem que ser tratado como uma forma de rentabilizar o máximo possível, com o menor risco, para você subir a rentabilidade média da sua carteira. Como que você começa a montar uma carteira? Ao meu ver, por reserva de emergência. Ponto. Ah, mas reserva de emergência é pensando em escassez? Não. Reserva de emergência é pensando em você estar tranquilo financeiramente para você fazer seus trades sem pensar no gain ou no loss pontual que você vai ter. Já estou te antecipando. Você vai ter. Não tem para onde correr. Faz parte da jornada. Agora, qual que é a questão? Está dentro de um gerenciamento pré-determinado? Está, Gab? Top? Toca o barco. Senta a pua. Esquece desse loss especificamente. Quando eu falo esquece, é não se doa por ele. Entenda o que aconteceu. De repente, você negligenciou alguma coisa repetível ou escalável. E toque o barco depois desse loss porque vida continua, meu amigo. Porque, afinal de contas, você está com o percentual muito baixinho da sua carteira alocada em day trade. Então, uma coisa completa a outra. Começou por reserva de emergência, depois de reserva de emergência você vai para as empresas que têm bastante fundamento. Ou seja, Ambev, Petrobras, empresas que são sólidas no mercado já há muitos anos. O seu foco principal nesse tipo de empresa não é uma rentabilidade mega boa. O foco nessa empresa é dividendos. Começou a trabalhar com blue chips, que nós chamamos, você vai começar a trabalhar com fundos imobiliários também. Mas, Gabriel, sempre coisas que não tem um boom de resultado, amigo. O boom de resultado, inicialmente, você não está operando futuros. E fazendo a sua reserva de emergência, investindo em blue chips, o boom vai dar para o menino desse futuro. Vai chegar o momento que a sua carteira vai estar diversificada, em real, dolarizada. O que é dolarizar uma carteira? Não necessariamente investir no exterior, mas comprar ativos aqui que eu silo em função do dólar. Entendeu? Se o real cair, o dólar subir, o ativo sobe. Se os ativos da B3, que eu silo em função do real, vão cair, mas o ativo que funciona em função do dólar, ele vai subir. E daí você começa, uma coisa vai completando a outra. E aí, sempre entendendo o lance do seu objetivo. A tua carteira, bota na tua cabeça, não é para curto prazo. Toda vez que você pensa em ações para fazer o curto prazo, você se lasca. Isso faz parte. Já anota essa bagaça aí. O seu foco inicial. Primeiro passo. Cara, vocês querem uma live sobre isso, povo? Se quiser, fala pro tititinho. Quero uma live sobre como formar uma carteira de investimentos. Ou manda lá no Instagram, que eu acho que é melhor, que o algoritmo ainda consegue contabilizar melhor e distribuir mais a gente. Vai lá no Instagram, escreve no comentário da última publicação. Live sobre carteira de investimentos. Como que eu faço? Pra onde eu começo? O que eu busco? Vai lá que eu te oriento direitinho. Tá bom? Mas coloca na tua cabeça que tudo começa pela segurança. Cara, segurança pra mim é você operar o raio que for em day trade. E aí eu não tô dizendo de aumento de mão, não. Eu tô falando de você operar o comportamento, no repetível, no escalável, pá, pá, pá. Mas operar o day trade. E independente do resultado, se olhar e falar. Nossa, muito positivo. Nossa, muito negativo. Qual que é o foco? Aquilo ali faz parte de um contexto. Agora, o problema das pessoas é que elas não querem fazer carteira, não querem ter nada de reserva de emergência e ir pro day trade na cara da coragem. Ó, a garantia sou idiota. Você tá maluco, cara? Você não vai ter paz pra operar nunca. Escreve o que eu tô falando. Por isso que a galera, como um todo, eu aconselho. Tenha uma renda. Tenha uma renda inicialmente que paga as suas contas. Vai aprendendo o day trade enquanto isso. Depois você, aos poucos, vai migrando. Mas pelo menos você tem que ter um ano de consistência no mercado financeiro. Acredite se quiser. A galera que mais performa, que eu percebo aí, é padrão, tá? Aspecto consistente da forma. Quem não precisa de mercado. Ah, mas é porque tem dinheiro. Não necessariamente. Às vezes o cara tem uma vida baixíssima. Tem um salário que paga tranquilamente o custo de vida dele baixíssimo, tá? E depois que ele paga o custo de vida dele com o salário, tudo que ganha em day trade é extra. Então o cara não fica tarado pra operar o tempo todo. O cara opera o que enxerga. E aí aquele cara vai lá e dobra capital operacional em uma semana, em um mês, triplica, quadruplica. E por quê? Porque ele não tá preocupado em operar. Ele tá preocupado em... Aliás, não tá preocupado em ter gain. Ele tá preocupado em operar bem. Então ele começa investindo repetível. Ele começa investindo escalável. Eu tenho aluno aqui... Tem alunos, né? Que operam uma vez por semana, moço. Uma vez a cada 15 dias. E isso coloca o cara. O cara faz um trade com a mão um pouco maior. Simplesmente ele vai lá e tem um gain que muitas vezes você trabalha um mês inteiro e não consegue ter um gain que esse cara tem. E ele faz um trade na semana. Aí tu fala, nossa, velho, eu quero essa vida pra mim. É, mas antes, se você quer o conforto, você tem que passar pelo confronto. Você tem que se dar a oportunidade de aprender de fato. Aprender, cara, se dedicar, estudar, mergulhar de cabeça nos comportamentos, metrificar o negócio, gerar amor pés. Se você não se der esse trabalho, eu sinto muito, mas você não vai chegar em ponto de conforto. Primeiro, parta pro confronto. Depois você vai pro conforto. Faz parte da jornada, tá? Não é à toa que no ciclo de alta o mercado passa por acumulação primeiro. Lateralidade no fundo. Tem volume? Não. Acumulação. Tá só acumulando. Depois ele começa a passar o trader numa alta que nós chamamos de sensível. Por que que é sensível? Porque você não pode ter que iniciar nada, nenhum fundamento que te levou até aquele ponto. backtest, metrificações, saco, saco, saco. Aí depois você começa a dar lapadas de mais resultados financeiros pro aumento de mão, tá bom? Deixa eu ver. Gabriel, não estou conseguindo acompanhar a contagem das ondas. O que que eu vou fazer? Onde encontro conteúdo? Pode me ajudar. Reginaldo, tem bastante conteúdo no canal do YouTube do Trader do Bilhão. Tem bastante conteúdo na página do Instagram do Trader do Bilhão. Então, cara, pega essas duas fontes principais e engole isso, cara, porque tem muito conteúdo gratuito. Há dois anos gerando isso pra vocês gratuitamente, pra que vocês consigam aprender e escalar resultados de vocês. Entende? Então, pega lá e consome o máximo que você puder e detalhe, doutor. Não consome simplesmente olhando o negócio. Viu? Anota. Anotou? Vai pro gráfico e pratica. Viu? Anotou. Anotou? Vai pro gráfico e pratica. Senão você não vai conseguir que todo esse conhecimento entre na sua cabeça de fato, tá? Como os vendedores podem demonstrar força agora no índice? Cara, minimamente a monomonia com o Kenner, fechando o próximo mínimo, a gap aberta e volume confirmando a tendência. E um indício de força dos vendedores seria o preço parar de projetar em euforia e começar a lateralizar o padrão corretivo que nós chamamos de distribuição. Dois giz, dois giz, dois giz, dois giz, dois giz, pra depois o preço dar aquela lapada monstra pra baixo. Tá bom? Dois minutos já fez cinco, dois giz começou a cair. Pode já começar a reverter daí? Cara, por enquanto, Robson, pela saúde da alta, não acredito ter reverção a partir daí, não. Se reverter a queda monstra, mas pouquíssimo provável, tá? Não acredito por enquanto, porque nem o 4.1.4 o preço buscou, tá bom? Tem mais água pra cima. Então eu te acompanho desde o ano passado, sempre lá na sala de avião, prefiro operar ações ao invés de índice. Perceba que me oferece menos ansiedade. É, cara, você pensa num prazo maior, né, Lucas? Faz parte. Pra ações sou mais fundamentalista, porém utilizo o gráfico pra auxiliares e entradas. Carteira bem diversificada aqui, é fixa, ações, renda fixa, já separei o capital pra compra de estoque também, show de bola. Beleza. Tá fazendo pullback no 2 minutos? Cara, por enquanto, não tô observando pullback aí. Fraqueza com clareza não, Jean. Tem tempo aí. 20 segundos pra esse candlezinho, pra você demonstrar alguma coisa, nem o alvo de 1.4.1 ele bateu. Então vender pra mim aí, é você precipitar. Vendendo uma tendência de alta, principalmente no contexto de euforia, você tem 30% de probabilidade de ter gain, tá? Por isso que eu falei. Se ele contraria essa probabilidade, ou seja, ele cair pesado, é desespero extremo, é aí a queda monstra. Mas pra mim, o Gabriel está aguardando uma projeção até 1.4.1, que salmei a 1.8, tá bom? E aí, tecnicamente, vocês fazem o que faça sentido pra vocês, tá bom? Pergunta. Manda pro Titi nessa bagaceira aí, galera. Pergunta, pergunta, pergunta. Pergunta. Show. Beleu. Beleu, beleu. Truncation. Só acredita em truncation aqui? Depois que esse preço demonstrar minimamente um topo mais alto. Fora isso. I'm out. Ficar só em BRL, por enquanto. Bom, projeção, preço indo, R$114.460, quiçá R$114.813, né? O alvo total dessa possível projeção aí, inicialmente, tá? Deixa o preço trabalhar. Repara que fez a figura gráfica, morcego do Batman. Mês atrás apareceu essa figura e a queda foi violentíssima, tá? Lembrando, morcego do Batman foi bom, Rogério. Você deve estar chamando de morcego, correção pela estendida, né? Morcego do Batman. Galera já achou até padrão, mano. Morcego do Batman. Você é louco, cachoeira. Alguns vão chamar de louco, né? Ongulo, cabeça, ongulo. Essa E seria o zig-zag. Essa E seria o zig-zag, Júlio. A da E, aqui assim, doutor, A da E, aqui ó, A barra E. Já deixei meu like show, deixa o like aí, galera. B da E, aperta a bomba do like, pra fazer uma C da E de projeção. Isso são fractais dentro de fractais. Então, esse é o nosso formato de contagem atual, tá bom? Bora que bora. Ó, aparentemente perdendo pressão por essa região, tá? Região de 111.8. Mas já passou do 111, ele já fechou um pouquinho mais acima. A galera vai falar, não, porque eu botei o 123.47942. Bom, mano. 111.8, né? Se o preço travar por aqui é 111, já era. Entendeu? Cara, todos os níveis de FIBO que eu utilizo aqui, pessoal, são níveis validados, ratificados, estudados por mim. Probabilisticamente falando, desde o menos 11 até o 261.8, eu sei exatamente o que cada nível vai demonstrar e por que ele tá ali na minha Fibonacci. Se acrescentar um monte de nível por aí, a pergunta que você tem que se fazer é, o que que esse nível tem aqui que eu já metrifiquei e já tenho certeza do que os grandes institucionais buscam nessas regiões de preço. O Fibonacci pro trader, ele autista de alta performance, é pra gente, é uma espécie de régua que nós utilizamos pra saber onde o preço tende a projetar, onde ele tende a retrair, mantendo sempre o aspecto consistente da forma e a personalidade das ondas. O gráfico, assim como nós, ele tem um perfil, ele tem preferências, digamos assim, ele tem personalidade. É como se você conhecesse o gráfico como se você conhece o ser humano. Ah, por exemplo, tem gente que quando vai ficar com raiva, tipo, tá ficando com muita raiva, fica vermelho. Você olha pra pessoa e fala, puta, a pessoa tá com raiva, o cara tá vermelho. Tem gente que tem hábitos mais diferenciados que sejam, por exemplo, o titinho se amarra em fazer jejum intermitente. Então, normalmente na parte da manhã eu não me alimento, eu não como, eu alimento com caloria. Eu tomo água, tomo café sem açúcar, mas não tem caloria. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Então, quando você começa a conhecer o titinho, você sabe exatamente como operar o titinho, digamos assim. Por quê? Porque você entende os meus aspectos consistentes da forma, entendeu? Então, é como se fosse nessa direção. Então, isso se reflete pro gráfico de quem? Isso se reflete pros ativos, isso se reflete pra regiões de preço, isso se reflete pra performance de mercado. E a performance do mercado como um todo no gráfico, prazer, gráfico, ponto. É um ser humano, é como se eu estivesse te apresentando aqui pra se apertar a mão dele e falar, ah, prazer e tal. Tem performances próprias. E pelo fato do gráfico ter uma personalidade própria em cada onda, Gabriel, mas aí eu tenho que ficar adivinhando? Não. Você tem que entender que cada onda, a personalidade muda porque é a cabeça dos grandes institucionais. Isso é reflexo do que os monstros estão pensando. Você tá me entendendo? Se é reflexo do que eles estão pensando, naturalmente você tem que entender qual que é essa lógica e trabalhar com esses caras. Entender o performance de mercado, a performance dá origem ao hábito. Você, o que você tende a desempenhar no seu dia a dia, com sua rotina como um todo, vai tender a criar hábitos em volta de você que vai sustentar a sua rotina atual. Afinal de contas, o corpo ele é mestre em fazer o menor esforço possível pra atingir determinados resultados. E assim como você tem uma personalidade própria e tem atitudes por conta disso, o mercado também é assim. O que é a personalidade do gráfico? É a personalidade da onda. E o que é atitude? São os três aspectos consistentes da forma. Então quando você entende a personalidade da onda, ninguém te fala isso como idiotista, tá? Eu não sei se a galera não fala por não dominar, ou se a galera não fala porque, sei lá, porque não aprendeu esse negócio direito. Porque cada onda tem uma personalidade própria, que reflete como os grandes institucionais estão pensando. Entendeu a personalidade da onda? Aí você vai pro segundo filtro. Quais são os três aspectos consistentes da forma? Eu demonstrei pra você e alguns papéis aqui que eu analisei. Primeiro aspecto consistente da forma, onda 2 não vai até o início da onda 1. Segundo aspecto consistente da forma, onda 3 nunca é a menor das ondas. Terceiro aspecto consistente da forma, onda 4 não invade no território de preço da onda 1. Isso são atitudes que o mercado tem baseado na personalidade que a onda é. É como você. Entendeu qual que é a lógica? É assim que o mercado trabalha. Por isso que eu digo que ele é aleatoriamente previsível. Saca? E é assim que a gente trabalha. Essa é a cabeça de um trader idiotista de alta performance, é por isso que ele tem paz na hora de operar. Porque ele tá completamente no controle do que ele vai fazer. Ele já sabe exatamente onde o preço tende a ir, onde ele tende a se posicionar. Se o preço não fez aquilo, porque ele se explora, ele vai reanalisar e falar, ah, tem que fazer assim, fazer assado, o alvo é aqui, o alvo é ali. Vai recalcular. Esse alvo, esse estudo novo, tá de acordo com o plano que ele pré-estipulou dentro do repetível e do escalável? Tá. Não tá. Puta, se não tá, o cara vai deixar passar. E vai operar somente o que ele domina em máxima eficiência. Então, a partir do momento que você descobre a sua identidade, e você começa a aparecer, buscar, né, e aprender sobre os comportamentos do preço, você fala, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o que eu vejo com clareza. Coléricos, por exemplo, sanguíneos, né, são temperamentos que curtem operar momento. Ou seja, o preço bateu e rasgou pra baixo. Colérico ama estar vendido ali. Sanguíneo também, porque são comportamentos mais explosivos, né. Já freumáticos e melancólicos, já são comportamentos que eles têm dificuldade de clicar. Ou seja, ele prefere muito mais uma compra, por exemplo, porque tem um perfil mais de lateralidade, doji, 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 do que uma venda, que às vezes o preço belisca e despenca. Então, qual que é a sacada? Entendeu sua identidade? Entendeu quem você é de fato? Virou um trader eliotista de alta performance? Faz o crossing. Nossa, cara, terceiras ondas são perfeitas pra mim. É o meu caso. Me amarra em operar principalmente vendido em terceiras ondas. Por quê? Porque tem momento na história, né. Já deixei meu like. Ficou muito bom o link da plataforma Profit com App. Agora só no aplicativo. Valeu por hoje, pessoal. Tamo junto, Júlio. Parabéns. É top zero mesmo, cara. Alincar os dois. O problema é que eu não sei se está acontecendo com vocês, mas meu aplicativo está blaster travado, da nelógica. Não sei se é a realidade de vocês, né. Mas isso é uma coisa ruim, né. Isso é uma bosta. Por quê? Porque no final das contas você não quer um aplicativo todo garrado, né. Você quer operar em ponto final. Então, bora que bora, povo. Let's do it. Projetando, exatamente como nós falamos. Olha o Calvo. Já marcou lá o treino do bilhão no Instagram. 1.150 peteco. Parabéns, Calvo. Não é nem a sombra do que é de vir, cara. Reposto tá lá. Topzera. Tamo junto, cara. Parabéns. Motivo pelo qual eu estou fazendo replay. Meu lado colérico tá gritando com o índice R. Imagina. Imagina, Giselin. Colérico é a pauleira mesmo, fia. O bichinho fica, vai, compra, compra, compra. Porra, agora vai perder a oportunidade. Cara, você só pensa em oportunidade porque você acredita no gain. Só que você tem que entender que gangor de oportunidade pesa pro gain e pesa pro loss também. E se você entra probabilisticamente sem sentido, ou seja, você não tá com a estatística a seu favor, tá lascado, meu amigo. Tá lascado. Vai se arrebentar. E aí depois, aí o teu lado colérico tira da reta, fica quietinho. E o meu lado melancólico, ou freumático, ou outro temperamento que você tenha mais fechado assim, eu falo, puta, tá vendo? Era pra ter esperado bater na região, você não esperou. Entrou antes da hora. Aí, o nome desse negócio a gente chama de ansiedade operacional. Tá? Quando você entra antes da hora. Isso é tratável também. Tá? Mas tudo bem. É uma coisa de cada vez, galera. Por enquanto, deixa isso quieto. Preço projetando. Novo pré-estipulado. 141.4. Que salmeia 1.8. Deixa o preço trabalhar. Galera, vou botar uma musiquinha pra rolar aqui rapidinho. E Titi já volta nessa bagaça, beleza? Beleza, beleza? Bora que bora. Tá cinco minutinhos aí. E aí Tchau, tchau. I see the world through eyes covered in pink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything Fire spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles, profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything Fire spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright I want to taste your content I want to taste your feeling Bora nós, povo Bora nós, bora nós Bom, preço projetando Exatamente no cenário traçado inicialmente Alvo até 1,41.4 Que saiu 1,61.8 Acredito fortemente Por enquanto no alvo de 114.813 Tá bom? 114.800 Mais ou menos Preço buscando por essa região, galera Por essa projeção aqui As chances são grandes De que ele simples e puramente trave por ali E que saa solte os dois dizinhos ali De repente um topinho duplo Alguma coisa assim Pra perpetuar em queda Agora, queda nessa onda 3 Ela foi pesada E as chances são De que essa 5 também Tenha um perfil um pouquinho mais escalado De quase 4 mil pontos Beleza? Então, deixa o preço trabalhar Beleu? Beleu, beleza? Bora que bora, povo Beleu, beleza? Gabi, essa alta tá saudável Me diz vocês Quem anda fechando próximo à máxima Ainda tem gap aberto Então a alta tá saudável Só o volume Que volta e meia Ele dá uma fraquejada, né? Ó, ainda tem caso Confirma a tendência Não sei se esse volume aqui Vai fraquejar Bem provável Que já comece a perder pressão 3 minutos e 40 Ó o volume Bem abaixo da média Se ele se chegar Tá arriscado de chegar na média Mas tende a ficar abaixo Então o volume já começa A fraquejar Ou seja Perde fundamento de alta Né? Com esse mês subo de nível Apesar de ainda Ter dificuldade Se propus fazer Batalhar pra isso Bora, Alexandre Tamo junto e misturado Tá o que? Tá indo pro terceiro mês De consistência, Alexandre? Indo pro terceiro Fim Mês que vem Já aumento de mão Na verdade Se você tá No terceiro mês De consistência No terceiro Já deveria ter Aumento de mão Mas me atualiza Pra gente trocar uma ideia Doutor Bora que bora Projeção Vamos ver 2M Ó Será que tá com cara De ending Será? Vamos ver Fortinho A princípio Né? Quase No 41.4 Ó O 41.4 É literalmente O 100% Fractal maior Né? Então o preço Não pode invadir Com confirmação Essa região De preço Porque senão Vai negligenciar Ao terceiro aspecto Consistente da forma Tá? Em boa parte Dos casos O mercado Não negligencia Isso não Amigo Então Bora que bora Deixa o preço Trabalhar Trouxe 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 Amém. 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 Show. Bora que bora. Galera arrebentando em próximo nível. Parabéns povo, não é nem a sombra do que a de vir. Bora que bora. Topzera. Tio, mais um ou dois meses, daí a gente troca ideia, mas tá no show cara, parabéns. Bora que bora doutor. 261.8% contigo nessa bagaça, Calvo. Calvo toprando bem, pegando terceiras ondas bem, entrando no início do comportamento, levando até o final, parabéns cara, parabéns. Bora que bora. Vamos ver. Apagar esse ender aqui. Bom Kendo. Bom Kendo, mas pode ser uma armadilha. Kendo 20. Por que, Gabi? Porque pode. Kendo vai achando próxima máxima. Gap aberto. Volume confirmando a tendência. Se ele me solta um dogezinho desse é o... Como é que é o... Martelo do Thor do Himalaia, meu irmão. Perigoso, né amigo? Perigoso, né? Deixe o preço trabalhar. Por enquanto. Observe. Minimamente uma distribuição. Topinho duplo. Logo do tipo assim. Seria mais bonitinho. Nesse contexto possível de euforia em fractal maior, né? De Kendo vai achando próxima máxima. Gap aberto. Em alguns casos, volume confirmando a tendência. Então, o melhor dos cenários seria lateralidade pela região. Topinho duplo pela região, né? Mais inteligente. Luiz Rogério perguntou. Melhor esperar um pullback? Duas possibilidades, Rogério. Ou, de fato, esperar ele até o 61.8 e fraquejar de verdade. O que é o alvo total. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, cara. Ele, de repente, lateralizar de verdade. Fazer uma queda e fazer um pullback. Porque se ele também soltar candlezinho fraco, de repente, com o volume zoado, mas não conseguir fechar esse gap, é lapada pra cima ainda. Tá? Ou seja, eu buscaria por esses dois cenários, inicialmente, se eu fosse vocês. Tá bom? Deixa o preço trabalhar. Observe. Entendam que no day trade não operar é gain. Tá? Só pra você saber. Não! Claro que não, Gabriel. Né não? Então tá bom. Toma os tops de 250 pontos com o contrato. 50 pilas de stop loss, né? Amanhã você vai operar com 100 reais na sua conta ou com 100 menos 50? Ah, Gabriel. É. Eu tomei loss hoje, 50. Eu tinha 100 reais na conta. Eu vou operar com 50 pilas. Ou seja, tomou loss... E se você não operou? Amanhã você vai operar com quanto? 100 reais, né? Só pra você ter ideia. Uma conta bem pequenininha pra você ter noção. Então é isso que você tem que pensar no day trade. Então entre você trabalhar de forma aleatória, é melhor você não operar, você preservar a capital, investir no repetível consequentemente pra que você chegue ao ponto de escala. Sacou? Então bora que bora. Deixa o preço trabalhar. Beleza? Custo de oportunidade em day trade. Galera que vem aí de FOMO, né? Fear of missing out. Medo de perder a oportunidade, amigo. Vamos lá. Galera como um todo que se lasca no mercado tende a operar em excesso. Não é operar de menos. Acredite se quiser. Então assim, na boa, se você tá operando em excesso, pode acabar com isso agora. Porque isso vai tender a te levar a perdas desnecessárias. Por isso que é importante que você faça uma operação por dia durante pelo menos seus dois primeiros meses de consistência, tá? Ah, mas Gabriel, eu vou na probabilidade. Quanto mais eu operar num comportamento que tem X por cento de estatística, eu tendo a ter ganho. E a lei de Belfort tá onde? O que que é lei de Belfort? O menos é mais. Ou seja, você precisa entender que quanto menos você opera de forma assertiva, menos risco você se sujeita. Entendeu qual que é lógico? Pena não poder acompanhar os estudos como precisa. A vida é muito louca, mas vai dar certo total. Calvo, é aquela história que a gente sempre comenta, irmãozão. A gente, o adulto de hoje, é muito diferente do adulto de antigamente, né? Quando eu falo antigamente de geração de pais, avós, bisavós, era o seguinte, o cara tem um trabalho, emprego, o que seja, ele entrou na empresa trabalhando, saiu da empresa e acabou. E hoje em dia? Amigo, você tá com WhatsApp, você tá com Telegram, você tá com um monte de coisa que você responde 45 mil pessoas 24 horas por dia. Então, não existe mais aquele lance de você deixar o trabalho pro outro momento. Existe o lance de você trabalhar com prioridade. Recebeu 300 mensagens, isso aqui é importante e urgente, importante e urgente, importante e não urgente, papapá, e vai trabalhando. Ponto. Agora, full time, você praticamente não para de tempo. Por isso que sábado eu me forço a largar a bomba do telefone. Porque se eu não largar, eu fico direto, cara, e se for parar pra ver, tem mensagem de vez aqui duas, três e meia da manhã, cara. E ponto. Faz parte da jornada, é trabalho, você vai lidando. Antigamente não tinha essa parada, né? Então, literalmente, qual que é o desafio hoje de trader como um todo? Tem outra profissão também, além de ser trader. Faz o que você pode, da maneira que você pode, até você ter condição de fazer. Melhor. Essa é a direção. Então, é a realidade que nós vivemos hoje, cara. Essa é a pegada. Agora, o mais importante que eu digo é, nunca deixe de colocar tempo de tela de qualidade, investir no repetível, porque o escalável só vem depois do repetível. Você pode perceber, cara, galera que vive de mercado de fato. Não estou falando dessa galerinha famosinha de rede social, Instagram, não. Estou falando de gente que opera mesmo, tá? Você vai perceber que o cara tem o modo superando de muito amarrado. Bateu ali, fez isso e puf, posicionou. Não fez, não posicionou. O que você está dizendo isso, Gabi? Isso é modelar top trader mundial, amigo. Top trader mundial. Tá lá no livro Magos do Mercado. Magos do Mercado é, literalmente, a referência mundial de top traders que nós temos. Beleza? Os caras fazem uma operação, às vezes, no mês inteiro. Tem noção disso? Mas também quando entra, o cara entra rasgando. Se eles sabem exatamente o que fazer, onde entrar e fazem, às vezes, uma operação no mês inteiro, por que você vai sair na realidade de scalper querendo fazer 100 operações num dia? Você tá maluco? Eu quero que você me apresente um scalper que seja mago de mercado. Não tem, moço. Não existe. Por quê? Porque a conta não fecha no final das contas. Aí, tu vai lá e fecha o mês, sei lá, mil pila positivinho. Aí, você, nossa, fechei positivinho. Quando você vai ver de taxa, pagou 800 lá de taxa. Aí, nossa, fiquei o mês inteiro pra ganhar 200 pila, mas pelo amor de Deus, caraca. Por quê? Porque você não entendeu a importância de trabalhar no repetível e no escalável e limitando a quantidade de operações que você faz. Cara, traders como um todo, geração essa, tende a operar em excesso. Se você opera em excesso, pra mim, você já tá nas estatísticas de 95% de quem se lasca no mercado. Se você opera de menos, pra mim, as chances que você tem de não perder dinheiro desnecessariamente é muito menor do que a galera que opera em excesso. Então, mano, busca operar de forma assertiva. Não enxergou, não viu? Preserva. Pode conversar com a galera de próximo nível que tá em escalada absurda. O povo diz exatamente isso. Eu só opero que eu enxergo. E se não enxerga nada? Pera nada. Observa. E na hora tem que operar? Aí entra bonitinho. Esse dia até o Fabinho mandou pra mim. Garra, disse que doideira. Nunca imaginava fazer um financeiro desse, cara. Acho que são seis meses de consistência, né, Fabinho? Nunca imaginava, não sei o que e tal. Eu falei, cara, fica em paz. Isso não é nem a sombra do que adivinha. Leva a patroa pra jantar. Dá uma moral pra ela. E fica em paz que ela não é nem a sombra do que adivinha. Pô, a galera pensa, nossa, mas eu tenho que ficar, sei lá, dois meses pra aumentar a mão. Só que, moço, tem que entender que não pode. E depois de doze meses tá com sessenta e quatro contratos. Pensa num gain de quinhentos pontos com sessenta e quatro contratos. Faz as contas aí você vai ver. Você entendeu o que eu tô falando? Não faz sentido que você fique arriscando de forma aleatória os comportamentos do preço e não metrifie o que você tá fazendo. Tá bom? Caião botou a mensagem duas da manhã minha. Será, Caião? Pode ser, cara. Pode ser que seja. Então, assim, essa é a pegada. É investir no repetível e, consequentemente, chegar no escalável. Tá bom? Bora que bora. Tá o preço projetando. Deixa ele trabalhar. Para com essa taradice do preço buscar por alto e você querer tá posicionado o tempo todo. O preço buscar por baixo e você também querer tá posicionado. Esquece. Esquece isso. Eu tô te avisando, tá? Isso não faz sentido técnico. Isso não é repetível. Tá? Opere o que você enxerga e ponto final. Tá? Bom, muito interessante porque ele tá perdendo pressão por essa região. Olha o volume. Caindo drasticamente. Garbs, pode ter começado uma possível distribuição? Até pode. Até pode. Porém, não fechou gap comprador ainda. Então, cuidado. Cuidado porque o negócio aqui ainda tá perigoso de buscar por possível venda por aqui. Probabilisticamente falando, 30%. Se pagar, vai ser uma rasgada pra baixo. Mais 30%. Será que vale a pena você entrar com uma mão um pouco mais importante? Não aconselho. Entendeu? Aí, em momentos como esse, você começa a equalizar a probabilidade com o tamanho da mão. Ah, Gabi. Se eu entrar com 40% da mão, tá próximo de 30%. Você tem que entender que você pode estopar. Certo? Estopar tá dentro do seu plano? Tá. Beleza. Estopou 40% da mão. Você só pode entrar com 60% da mão. Isso levando em conta o gerenciamento de posição 60 a 40%. Só pode entrar com 60% da sua mão no momento em que estiver claro, transparente no comportamento que você domine pra que você rebente a boca do balão. E se esse comportamento não acontecer hoje, Gabriel? Entra amanhã. Entra depois da manhã. Entra no momento em que o preço te apresentar com clareza essa oportunidade e ponto final. Beleza? E bora que bora. Bora que bora. Até banho gelado tô tomando boas R's. É isso aí, cara. Banho gelado total. Ajuda bastante a você acordar de manhã. Você, de repente, tomar um banho gelado, desperta, faz a meditação. Agora, a galera, muitas das vezes, quer acordar com o zóio colado de remédio. Assim, eu tô na frente do computador. Como é que esse pregão tá fazendo? Meu amigo, você tá doido, velho. Você tá doido. Sério. Isso não é ser profissional. No seu trabalho do dia a dia, você acorda com o zóio todo cheio de remédio e vai fazer seu trabalho? Se você fizer isso, não tá em máxima eficiência. Entende? Cara, o nosso cérebro, literalmente, ele funciona como um telefone, digamos assim. Né? Por que que eu tô falando como um telefone? Se você pegar o seu telefone e desligar, ele desliga assim, ó. Plum. E se você pegar o seu telefone e ligar? Como é que ele liga? Carrega, uma aplicação, não sei o que, papá, papá. Opa, ligou o telefone. A sua mente, o seu funcionamento é literalmente assim. Na hora de dormir, amigo, você tem que bater na cama igual uma pedra. Puf, e apagar. Carrega, eu tô com dificuldade de dormir, sabe? Eu tô passando por umas dificuldades, eu tô ilosa no mercado. O que que eu faço? Três coisas. Anota aí. Primeira coisa pra você dormir melhor. Vai praticar atividade física, moço. Isso vai fazer com que você durma menos e descanse muito mais. Olha que legal. Segunda coisa. Alimentação. Cara, para de comer alimento pesado. Para de comer glúten no final das contas, sabe? Macarrão, salgadinho. Glúten, amigo. Corta glúten da tua vida. Tá? E terceiro ponto, é importante você... E quando eu falo alimentação, eu falo água também. Pelo menos uns três litros de água por dia. Tá bom? E em relação ao terceiro ponto, vai pegar sol. Ah, Gabi, não tô em academia. Pô, não curto academia. Faça alguma coisa à luz do sol. Uma caminhada, uma corrida, alguma coisa. Isso vai te ajudar a aumentar de forma substancial a qualidade do seu sono. A qualidade do seu descanso. Naturalmente, você conseguir dormir, vai, quatro horas por noite. Essas quatro horas tendem a ser mais produtiva do que você não executar isso e dormir oito horas. Por exemplo, você acorda todo letárgico, todo puto, não dormi nada. Dormiu oito horas! Mas, pelo fato de você não estar no caminho correto, você vai se lascar de verde e amarelo. Então, para com essa parada de operar com o zóio todo colado de remela. Se prepara como profissional que você é do mercado financeiro. Enquanto você não levar o mercado a sério, seus resultados também não vão aparecer. Tô sendo um papo reto aqui. Papo de amigo trader, como se você estivesse tomando um café junto. Tá bom? Enquanto você não levar o mercado financeiro a sério, não vai aparecer o resultado. Mas, cabe, tô levando, mas ele não tá aparecendo ainda. Aí, tem que ser metrificado. O que tá acontecendo com você? De repente, sua dificuldade tá na hora de clicar. Comece a fazer backtest duas vezes acelerado. De repente, sua dificuldade tá na hora de contar as ondas. De repente, você negligenciou algum comecinho lá, principalmente lá de Hotmart, pra você começar a contar a onda. De repente, você não olhou personalidade. Você não olhou os três aspectos consistentes. Você não enxergou o contexto de... De os comportamentos como um todo. Então, tem N motivos. Ah, Gabi. É porque eu vim de um ciclo de loss. Realmente, ciclo de loss tende a tirar a confiança do trader. Se você, esse ciclo de loss é designer. Galera, tristeza, depressão, tudo isso, tudo isso, pode fazer parte de alguma forma, ou tentar fazer parte da sua jornada como trader. Só que o seu desafio é, não entra na caverna. Quanto mais ruim você tiver, mais vai pra pista mesmo, mais live você participa, claro, como eu disse, de uma única fonte. Não beba de duas fontes diferentes, né? Aí, você tá acompanhando quarenta traders. Qual desses quarenta vai acrescentar na sua vida? O que você tá executando pra você metrificar desses quarenta e falar, cara, isso faz sentido pra mim, isso não faz. Cara, não tem pra onde correr. Acredita no que eu tô falando, tá? Escolhe um, bebe daquela fonte e todo santo dia esteja ali. Alimentando, anotando, metrificando, papapá. Daí, sim, você vai olhar e falar, funciona! Não funciona. Do contrário, sinto muito te dizer, mas você tende a ficar assintamente macaco louco e sem colher resultados repetíveis e naturalmente pra você chegar ao ponto de escala. Pra mim, momento em que vai determinar se você aumenta ou não a sua mão, fechamento de mês. Ah, mas eu fui muito bem essa semana, Gabriel. O mercado tá numa fase que eu me amarro em operar. E se ele mudar de fase e você tá com uma mão grande, de repente, que não é compatível com o seu capital operacional e, principalmente, com a sua maturidade como trader? Vai se lascar. Aí, depois, bate na tua confiança. Você não quer mais fazer backtest, não quer mais estudar, meu amigo. Você tá me entendendo em qualquer lógica? Porque não faz sentido. Você não pode pular etapas. Como trader profissional, isso é extremamente relevante, tá? A galera do banho gelado. Banho gelado é pedir demais. Calvo, tem que dar. Eu sei que São Paulo é pauleira, mas tem que dar, cara. Temperatura ambiente e ponto final, tá bom? Quando eu falo banho gelado não é gelar água e tomar banho, não. É temperatura ambiente. Pra Antônia é mais tranquilo, né? Dona Antônia tá lá em Jericoacoara, meu irmão. Aquilo ali é um paraíso. Então, pra Antônia é suave, mas pra galera de São Paulo pode ser mais doído também. Pra gente aqui no Rio de Janeiro é relativo, né? Quando tá, vai, 18 graus, 17 graus e tal, é um pouquinho mais salgado. Mas em momentos como esse que testa o seu hábito, de fato, né? Se você vai tomar banho, temperatura ambiente ou não, né? É no inverno que testa, mas tudo bem, faz parte da jornada. Passou pelo inverno suave, fica em paz com tudo que aparecer na frente. Você vai conseguir tocar e continuar tomando banho gelado, tá? Pessoal que tá aqui aberto, só pra vocês saberem, semana que vem, galera de próximo nível principalmente, tá? Vai ter sala educacional, bora para os games, igual essa que você tá vendo aqui. Só de segunda a sexta-feira. Gabriel, até agora não deu os mil pontos. É, amigo, não deu. O mercado, por enquanto, não apresentou essa oportunidade de forma muito clara e objetiva pra vocês. Sendo assim, se for dia de preservação de capital, tá tudo certo. E se não for? Tá tudo certo também. Por quê? Porque eu invisto no repetível escalar que eu recomendo que você faça literalmente a mesma coisa. Gabi, não sou próximo nível. Cara, não sou trainer profissional ainda. Eu quero muito participar da sala educacional, bora para os games, fechada, semana que vem inteira. Posso? Galera, fechada é fechada, beleza? Então, não tem pra onde correr. Ou você, de fato, entra e participa da sala como um todo, né? E aí o valor dela tá R$2,97 de segunda a sexta-feira da semana que vem, tá bom? Ou, de fato, você aguarda aí pras próximas salas gratuitas, abertas pra todo mundo e a gente produz isso aí de tempo em tempo pra vocês, beleza? E ela é como se fosse um programa de assinatura. Segunda, quando a gente fala de assinatura mensal, segunda a sexta-feira, tá bom? De 8h47 a 12h47 e semana que vem vai rolar a sala educacional, bora pros games. Inclusive, pra quem quiser se inscrever, vou falar o seguinte, vou botar o link aqui no chat pra vocês. Deixa eu ver aqui. Vou botar o link aqui no chat pra vocês nessa bagaça. Gabi, e por acaso se eu deixar pra semana que vem? Sinto muito te dizer, mas as inscrições vão fechar na sexta-feira, hoje é quarta, né? Dia 9 do trecho, as inscrições vão fechar dia 11, literalmente em ponto às 23h59, tá bom? Então, 297, beleza? É o preço dela de segunda a sexta-feira. Onde é que tá o link da sala, pessoal, pra poder botar pra galera aqui? Deixa eu ver aqui... Galera, poder participar da sala educacional. Pacote mensal. Gabi, tem semestral também? Tem, tem pacote semestral também, tá bom? Se quiser o semestral, pede aí pro Titi. Mas a galera, como um todo, normalmente faz o pacote mensal. Deixa eu achar aqui pra você... Deixa eu achar... Ah, e pra galera de próximo nível, pessoal. Pessoal de turma 8 e turma 9, se não me falha a memória, tá bom? Isso aí tá como bônus pra vocês. Se não me engano, o último bônus da turma 8, o último mês, né? E da turma 9, o segundo mês de bônus de vocês, se não me falha a memória, tá bom? Deixa eu pegar o linkzinho aqui... Pra passar pro Cês, galera. E aí, assim que você faz o pagamento, é Hotmart, usuário e senha. Não passa pelo Titi diretamente não, tá? E a Hotmart manda diretamente pra você esse linkzinho aí. Tá bom? Deixa eu ver aqui... Engraçado, porque ele tá diferente. Sala Educacional. Gabriel, qual que é o principal objetivo da sala? Acelerar seus mil pontos, né? Acelerar seus mil pontos, falarmos sobre o comportamento de preço como um todo. E lá, eu posso ser bastante profundo comparado ao que a gente fez hoje. Porque eu já consigo contar onde, eu consigo te ensinar um pouquinho mais do que vocês aprendem efetivamente... Do que vocês aprendem efetivamente aqui, né? Porque lá a gente conta onde, a gente fala de comportamento, a gente vai um pouquinho além. 2,97 é semanal? Então, Zé Reis, você é próximo nível, cara. Você recebe isso de bônus, cara. Tá bom? Você recebe isso de bônus. Aqui, ó. Salinha tá aqui. Só clicar no link e cai pra dentro, beleza? Lembrando que sexta-feira agora, às 23h59 em ponto, ou seja, dia 11 de março as inscrições fecham. Acabou. Ah, mas eu vou querer participar e só vou poder pagar na segunda-feira. Sinto muito te dizer, mas não vai poder pagar na segunda-feira. Tá bom? As inscrições vão ser encerradas e Zé Fini. Tá? Show de bola. Basta clicar no linkzinho e cai pra baixo. Cai pra dentro, tá? E bora que bora. Projeçãozinho, o preço lateralizou por essa região de 141.4. Gabriel, não tenho condição de comprar. Fique em paz, gente. Só muda a condição com decisão. E se você não decidir comprar, de repente, recomendo que você espere as próximas salas gratuitas, beleza? E tá tudo certo. Essa é uma das muitas que a gente faz. Volta e meia aí, né? Essa de hoje. Que, por enquanto, tá em preservação de capital. Beleuza. Pergunta, manda pro Titi aí, galera. Gabriel, e sendo a assinatura, como é que funciona? Ele vai renovando automaticamente no seu cartãozinho, que seja, tá? Ou se tá por pagar em boleto, ele vai te mandar. A Hotmart vai te mandar. E todo mês, nós temos uma semana do mês de Sala Educação na Bora Pros Games. Vamos supor, esse mês agora de março, né? Vai ser semana que vem. Do dia 14 até o dia 18. Sala Educação na Bora Pros Games. Depois vem o mês de abril. Um mês. Uma semana do mês de abril. Porque, de novo, o objetivo é estar perto de vocês ao longo do pregão. Fora a sala gratuita que a gente entrega, tá bom? Aberta pra todo mundo aí, mas com uma pegada mais de... Como você tá aqui agora? Acelerar os seus mil pontos é uma pegada mais de... Contextos mais macros, tá? Gab, dá pra desenhar a possível sequência desse cenário? Qual o cenário, Marcelão? Projeção como a onda C da E até o 61.8. O preço executando essa alta, cara, é a queda. É uma possível onda 5 mais pesada de fractal maior. Tendo como alvo final região de 110.860 pontos aproximadamente. Tem como traçar essa sequência, cara? Por enquanto não, a não ser que ele desempenhe. Vamos lá. Dá pra traçar esse contexto de queda se ele desempenhar uma 5 tradicional ou até mesmo se ele executar um super zig-zag. Vamos lá. Eu vou apagar aqui, ó. O que esse preço tende a fazer, cara? Vamos lá. Pensando no aspecto consistente da forma, Marcelo. Ó. Quedinha até a região de 50%, tá bom? Vem aqui, volta com Fibonacci. Ó. 38.2, aspecto consistente da forma. 161.8, tá bom? 111.8, mais ou menos. E depois finaliza essa queda aqui. Até o alvo total desse retângulo lá na regiãozinha de 110.858. Ou seja, quedinha até 112.830. Aí projeta, né? Vai pra altinha. 114.050. Aí depois faz uma quedinha. 111.564. Depois projeta. 112.677. E cai até 110.850. É o único cenário, Gabi? Não. Tem o segundo possível cenário também. Que seria de super zig-zag, né? Que apontaria pra esse preço. Executar uma queda. Até essa regiãozinha. De 100% aqui, aproximadamente. Né? E depois de executar essa quedinha até a região de 100%. Ele tende a fazer um pullback raso entre 76, que sal 61.8. Logo em seguida, pagar o alvo de 61.8, que sal 261.8. Naturalmente aqui, né? Ele vai tender a executar uma 5, porém, com uma 3 muito provavelmente estendida pra fazer uma 4 e depois uma 5 de queda. Beleza? Mas, a grosso modo, os alvos seriam esses aqui. Ou seja, quedinha até 113.300. Pullback até 113.850. Quedinha até 112.370, mais ou menos. E perpetuando essa queda até 110.860, aproximadamente, tá? Então, esses são os dois possíveis cenários que esse preço tende a executar nessa possível queda, caso ela busque pelos alvos traçados, né? Inicialmente aí, pra vocês, com o possível da C da E, né? Região de 1.4.1, que sal 61.8. Beleza? Ó, repara aqui, não fechou esse gap ainda. Ou seja, armadilha. Pode ser que ele ainda dê uma pancada pra cima e stop quem entrar nesse contexto de venda aí inicialmente, tá? Deixa eu ver, é só preservando, depois de perder muito. Parece que estou aprendendo a observar total, cara. Parabéns. Caroço de uma mão chuju. Era isso mesmo. Entraremos em uma 5. Muito obrigado. Total, Marcelo. Porque acaba sendo uma onda 5 de fractal maior, né? E onda 5, por se tratar de padrão propulsor, aponta pra uma queda no formato de onda tradicional, numa 5 ou de onda estendida. Beleza, pessoal? Bom, foi um prazerzão estar aqui com vocês, passar essas quatro horinhas aí trocando uma ideia com vocês sobre o comportamento de preço, álbuns, contexto, tá? Fecha essa live aqui. Esse Sala Educação ao Bora pros Gays, lembrando pra vocês que absolutamente tudo que eu falei até aqui, não se trata de call de compra ou de venda, se trata somente de uma análise probabilística baseada no comportamento do preço, um candle, um player que se ative na ponta oposta, uma notícia que saia, pode mudar completamente tudo isso que eu passei aqui pra vocês. Beleza, povo? Então, quem quer entrar pra sala educacional, clica no link aí, mas saiba que tá tudo em paz também, na boa mesmo. O objetivo aqui é que lá você consiga ter uma semana de conteúdo intensivo com a gente, meditando de segunda a sexta, modelando de segunda a sexta, melhores pontos de entrada, pontos de stop, alvo. Ah, mas hoje não pagou mil pontos. Puta, cara, mas um pregão de contos que a gente vinha fazendo. A última sala você me pagou mil e trezentos pontos, mil e duzentos pontos. Mano, essa é a direção. Agora, a grande sacada é, você vai ficar agindo por condição ou você vai decidir cair pra dentro, aprender e evoluir de verdade? A decisão tá na sua mão. Até onde eu posso ir? Eu tô indo. Beleza? Antes de você tomar uma decisão e cair pra dentro. Fechou, pessoal? Como eu falei, tudo o que eu falei até agora, né? Tudo o que aconteceu aqui na sala educacional não se trata de código de controle de venda, se trata somente de uma análise probabilística baseada no comportamento do preço, um candle, um plerxative na pontoposta, uma notícia que saia pode mudar completamente tudo isso que eu falei pra vocês. Fechou, povo? Então, é basicamente isso. Tamo juntão. Bora para os gays e viva a vida de vocês, o fractal maior. Tamo juntão, galera. Um abraço. Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!